Canal Ocultismo Universal, livros novos toda semana. Se deseja transmitir esse conhecimento à frente, deixe o seu like e se inscreva no canal. Atenção! O material usado para a criação desse audiolivro era originalmente em espanhol, caso identifique alguma informação ou termo incorreto que comprometa, por favor avisar nos comentários onde eu fixarei ao topo. A Porta Hermética De Juliano Kremers Um, sou convidado por um amigo, eremita voluntário numa encantadora casa de campo, rodeado de rosas, a esquecer no silêncio e no perfume uma juventude tempestuosa, em que se completou a tragédia da sua alma, aceitando a sua hospitalidade por alguns dias. O gracioso edifício onde me acolhe é branco como a neve, no topo de uma colina cuidada por uma vegetação sempre verde. Chama-se Vila de la Esperanza, e este nome, escrito em duas pequenas lendas de mármore pelos fundadores daquela casa, hoje está parcialmente coberto por musgo e era centenária. O acesso é feito por três vias. Uma pelo leste, que se perde entre matagás e matagás de pinheiros e palmeiras, outra do ocidente, mais simples, entre falésias e colinas coroadas da visão distante dos Alpes Marítimos, e outra mais moderna, confortável e sombreada, que nos leva à limpa e elegante cidade de Saremo. Sei que Saremo foi assassinado por Rômulo, mas não sei por que o santificamos. Em qualquer caso, o nome da lendária vítima da arrogância do primeiro rei de Roma parece-me um bom presságio para o que se desenvolverá mais tarde. Depois de alguns dias de descanso neste refúgio, chegou um novo hóspede pelo Oriente. Um homem que, diziam, tinha viajado pela Ásia, visitando a misteriosa Índia, tentado no Tibete, negociando durante muito tempo com os discípulos de Confúcio. Não era um homem falador, parecia uma companhia adorável. Muito pouco curioso, fumava o dia todo como se fosse uma brasa. Um segundo amigo chegou em seguida. Outro nômade impenitente. Um italiano que viajou pela França, Alemanha, Suíça, Inglaterra e depois pela América do Norte, e, ao retornar, pela Espanha, Egito e, finalmente, pela Grécia. Achei mais melancólico que o primeiro. Suas malas estavam carregadas de livros e ele lia e relia, como se tivesse sede de conhecimento e erudição. Um terceiro chegou num vagão de trem um romano, bem arrumado, barbeado, vestido de preto como se fizesse parte de uma procissão que acompanha um morto ao cemitério. Ele dava a impressão de ser um homem extremamente chato e bocejava como um fole de órgão. No jantar do meu amigo, o magnífico senhor da casa, ele reuniu-nos à volta da mesa. Um jantar quase sumptuoso, comendo num silêncio trapista. Ele não sabia sobre o que falar. Eram cinco e eram todos homens, e o mais incomodado parecia ser o anfitrião que elegantemente nos serviu o café, o café preto, e falou assim. Amigo de cada um de vocês, há anos vivi na solidão, o hábito de ficar sozinho me faz odiar conversas prolongadas, mas me preparam para receber quatro amigos como você na modesta casa da esperança. Não creio que tenha recebido quatro membros do silêncio. A razão para tal parcimônia de palavras é o conhecimento limitado de cada um de vocês sobre os outros. Ninguém diria que você está imerso no mesmo aquário. Permita-me fazer você saber melhor. Caio Budi pesquisa há 20 anos as verdades do Oriente Religioso, viajou, questionou, viu, lê sânscrito como eu leio a Kabbalah dos sonhos. Mevius Mephisto também procura o segredo de Fausto, possui os livros mais raros da Idade Média Germânica, vasculhou Londres, encontrou as coisas mais curiosas nas livrarias antiquárias de Paris, consultou todas as sibilas, feiticeiros e sacerdotes dos bairros. Sempronio Cristiano conhece todo o novo e velho mundo da exegese bíblica, todas as polêmicas filosóficas de Cristo, todas as versões evangélicas. E boceja por isso, como um cachorro que late sem voz. Afinal, você, velho camarada, fez da propaganda da magia no final do século XIX a coragem de um falecido apóstolo. E na Itália, onde ninguém acredita em apóstolos ideais. Encantadores convidados, as vossas sábias descrições dissolvem melhor a língua dos comensais cotidianos do que dez garrafas do vosso angelical Nebiolo, e colocadas no âmbito do argumento da verdade que se esconde atrás de quem procura, as confissões derramadas. Tempo perdido para cada um dos três. Foram três derrotados, três sobreviventes de um desastre intelectual, ao qual se prestaram com o seu engenho e todas as forças da sua cultura diversa. Estavam todos cansados e regressaram da heróica campanha para a vida de aparente mediocridade, com as almas revoltadas na muda esfinge, que ainda não respondeu a última palavra arcana. A estes três, antes da lua cheia, falarei assim. Ó digno da cultura religiosa e supersticiosa do povo, o teu pesar de dizer não encontra indiferença nos que te ouvem, e ainda que a minha preciosa hospitalidade me tenha apresentado como apóstolo das coisas mortas, sou o maior amigo de a verdade ao vivo. Vocês três tomaram o caminho errado, porque partem de um preconceito que se desvia, de que o homem hoje é diferente daquele que era ontem, e pior ainda, para que o Oriente e o Ocidente não se pareçam com duas gotas de água. No século XX, confrontados com a livre investigação da ciência positiva, procurais evocar a Índia de Buda, ou a nebulosa Idade Média do Coven ou a teologia da histeria cristã católica. Este é um mundo morto que não tem palavra viva se a ciência não o purificar de superstições, fábulas, alucinações e sonhos. Mude seu caminho e você encontrará a verdade. Sou o espírito do tempo e falo da busca da verdade na ciência e na humanidade com a liberdade que os critérios modernos aconselham. Há muito tempo era um horror conceder direitos políticos ao povo, como as castas sacerdotais, possuíssem ou não o conhecimento do misterioso segredo que transforma o homem em semideus, proibindo o leigo de investigar. Hoje, quando o poder político está nas mãos das pessoas mais avançadas, todos os problemas podem ser examinados por aqueles que, a partir de um desígnio puramente humano, procuram alcançar o conhecimento da verdade absoluta. Contudo, censuro abertamente aqueles que professam uma ciência positiva, com critérios restritos à mentalidade da vida cotidiana, que querem analisar um mundo que outros sentidos revelam e não são comuns. Como detesto os místicos, os poetas empíricos do espiritismo, que estão dispostos a criar castelos jogando cartas. E digo, do bom senso italiano, com aquele bom senso medíocre que todos possuem, o caminho certo está despojado de todas as proposições sectárias e deve ser apontado aos investigadores da verdade. Filósofos charlatões e cientistas com sentidos limitados e inquiridores, devem ocupar o seu lugar numa escola racional de cultura para indicar o caminho às massas, para indicar os limites em que o filósofo deve fundir o cientista e o caminho para a conquista da verdade pro salute populi. Os três, oprimidos, olharam para mim como um pássaro de formato estranho. Eles entenderam e esperavam que eu continuasse. Porém, o convidado, o menos sábio, acrescentou. E você, até agora não promoveu magia? Sim, mas explicando-a como uma concepção antiga em relação ao conhecimento modernamente difundido, e por que não poderia baptizá-la com um nome diferente, um nome que não existe, uma ciência ou conjunto de ciências que garantam a integração do grande ser humano poderes na era moderna. Fundei esta escola itálica compreensiva esta noite na sua Vila da Esperança, entre um copo de grignolino e um risoto da Ligúria. Enquanto Buda comia e Cristo bebia, Mephistófeles acrescentava a qualquer outro molho. E assim inaugurei, perante um círculo restrito de amigos, a quem expus as minhas ideias precisas, sem polimentos ou declamações, ou pretensões literárias que não existem. Conversei com pessoas que já tinham lido, pesquisado e pesquisado muito, e que conseguiam me entender sem muitas sutilezas da oratória, evitando assim referências às aratustra, que estavam totalmente deslocadas. 2. Por que a magia, a adivinhação, a astrologia e a alquimia eram chamadas de ocultas? As explicações são 3. Ocultas porque utilizaram em suas realizações todas as forças humanas e físicas ignoradas pelos homens, retidas publicamente pelos representantes de toda a sabedoria sentida, escondidos porque no Ocidente se encontravam em conflito com a religião, dona dos poderes civis, e que condenava toda manifestação milagrosa, fora da igreja, como herética, escondidos porque possuíam uma verdade que outros ignoravam, seitas ou homens isolados, da qual podiam usar e abusar sem controle. O adjetivo oculto deveria persistir como atributo dessas ciências? Razoavelmente, sim no primeiro sentido, porque existem manifestações não ensinadas que a ciência não explica ou reconhece oficialmente. É verdade que há discussão sobre psique, poderes psíquicos e pesquisas psíquicas. Porém, essas forças estão em processo de investigação, ainda não são definitivas. Nos outros dois sentidos não existem ciências ocultas, porque para imprimir ou falar delas não devemos temer que um tribunal eclesiástico nos condene, como condenaram Galileu, Giordano Bruno, Campanella, Borri e Cagliostro. Podemos chamar as forças que não são conhecidas em latim como latentes ou ocultas. A magia, que deveria ser clássica, soa mal para muitos ouvidos que odeiam o antigo, especialmente porque a palavra foi abusada. Podemos substituí-la por duas palavras que a expliquem. Vamos chamá-la de ciência integral. Integrar significa tomá-lo inteiro ou perfeito. A integração é um método complementar de fazer ciência, que é ensinado oficialmente nas universidades, completado com o estudo e conhecimento das forças latentes na natureza e no homem. Assim falaremos da ciência integral da natureza objetiva, da magia natural, e da ciência humana integral, que é a magia divina, porque desperta, exercita e desenvolve em nós os atributos que a ignorância, até agora, atribuía aos deuses. Explicitamente, o programa de eventos consiste no esforço de melhorar a nós mesmos e aos outros no conhecimento da individualidade latente em nós. Aplicar as conquistas na vida real, em benefício dos menos dotados, combatendo o mal sob qualquer forma de ignorância e prepotência. Quem se sentir capaz de contribuir com a sua assinatura para este programa ideal deve considerar-se livremente um companheiro nosso, em nome da luz que a ciência dá contra todas as superstições religiosas e sectárias, para esta terra a qual regressaremos sem as trombetas do Apocalipse. Que eles soarão quando os mortos despertarem. Encontrem um grande povo de irmãos que nos abençoem diante das dores que as loucas formas religiosas espalharam ao longo dos séculos, e das fúrias sacerdotais, verdadeiros crimes das teocracias malignas, que se encrustaram na história da alma instintiva que, em cada um de nós, perpétua a memória atávica. Não sei se seremos poucos ou muitos. Sempre desejei os poucos de boa vontade, em vez dos muitos de fé morna, quando se trata de empreender, estudar ou praticar. A palavra e o exemplo de poucos transformarão, como a pólvora das projeções dos alquimistas, cem mil vezes o número. Foi assim que o pitagorismo se espalhou na Magna Grécia, precursor do cristianismo ideal, nem católico nem protestante. Nossa escola, plenamente investigativa, não deve ser vítima da filosofia no sentido de tagarelice nem propiciar teólogos numa área de nova tagarelice a colher pelo raio de Saturno. 3. Este animal misterioso, orgulhoso de sabedoria e inteligência, que domina toda a escala dos seres dotados de movimento na Terra, ainda não rasgou o véu que cobra as suas origens e esconde o fim da sua jornada. Até que a solução do enigma seja de domínio público, existirão igrejas, pagodes, sinagogas e mesquitas. Se uma nova direção, fora das velhas e cancerosas carcaças dos templos, orientar as massas submetidas ao analfabetismo, para um ideal de fraternidade e de amor como a solução mais segura e natural para o bem social, terá sido dado um grande passo. Contudo, o estudo da sabedoria sacerdotal dos mais antigos não é criado por trabalho ocioso. Os antigos eram inferiores em muitas coisas, mas a ciência da alma humana levou os sacerdotes ao alcançar o segredo da divindade. Aqueles que não conheciam o telégrafo sem fio, o rádio, o dirigível, o automóvel ou avião, examinaram profundamente a alma daqueles sujeitos à tirania das castas e à alma das massas. As teocracias não se preocupavam com o homem e, aparentemente, com os deuses. O homem era o único inimigo do poder divino, e as religiões estatais sempre quiseram o domínio da astúcia sobre a ferocidade das massas. E foi a verdadeira ciência que destacou o perigo da dominação permanente de poucos, ciência que ainda hoje é infantil, porque o cristianismo católico e os governos renunciaram recentemente à exclusividade industrial de lidar com a alma humana. Historicamente, os crimes da fé religiosa contra o bem-estar da sociedade, dificultados em todos os passos rumo ao conhecimento da alma, ainda não foram derrotados. Não são os homens que completam as grandes revoluções. É a injustiça da arrogância prolongada que os amadurece. O cristianismo nasce revolucionário e continua a ser o tirano da mente humana, e está condenado a regressar às simples origens da fé, a transformar-se ou a perecer. As cristalizações pertencem ao mundo mineral e não ao das ideias humanas. O cristianismo político, ignorante da ciência da alma humana, da qual ainda quer e pretende manter o privilégio, produz aquele período medieval convencional, no qual mergulha no antigo, e dita a sua origem florescendo novamente na cultura mágica contra a igreja de Paulo e Pedro. Magia hebraizada, em sinal de protesto a um grupo de hebreus sismáticos que deram um filho ao terrível Jeová, Jeve, e diabólico em oposição às novas divindades. Assim, à medida que o cristianismo primitivo absorveu os poderes teocráticos, as formas, as pompas e os ritos da teocracia, da magia e da feitiçaria foram perpetuados, em estranhos e temíveis hieróglifos, com os sombrios enunciados da ciência da alma, nas ruínas do conhecimento supersticioso dos antigos. Templos Esta magia escolar, ensinada por homens como Arnaldo de Villanova, Ramon Lu, Pico della Mirandola, Bacon, Berigardo de Pisa, Giovanni Battista Van Almont, Alberto Magno, Olau, Avicena, Tritemio, Paracelsus, não deve ser confundida com magia da patologia histérica que levou a fogueira a supostos praticantes das saturnais de Astaroth. Dessa primeira escola de magia brota o grande rio do conhecimento moderno em todas as áreas de pesquisa. Física, química, a ciência das forças psíquicas e dos poderes fantasmagóricos dos homens, o hipnotismo e a sugestão como instrumentos terapêuticos. Surgirão ainda, num conhecimento exato dos poderes latentes no organismo humano, como o complemento das ciências biológicas, e talvez a intuição da evolução última da espécie. 4. Descrever um programa de estudos, e principalmente, um programa escolar em páginas curtas não parece fácil. Mas em breve não serei culpado. A ciência integral, reduzida à magia prática e às histórias e dissertações extraordinárias de todos aqueles que hoje fazem teologias poéticas em todos os temas musicais, na possibilidade de uma ciência precisa, não deve nos excitar como uma panaceia de milagres fáceis, nem nos fazer esqueça o fim das investigações. O objetivo é a integração do homem. Nunca perca isso de vista. Deixe os demônios, santos e arcanjos onde estão por enquanto. Toda a sua experiência deve ser capturada no homem. Não num homem, mas em vocês mesmos, que pertencem à orgulhosa representação do Olimpo na Terra. Laboratório econômico, você leva permanentemente para onde quiser. Coloquem-se em equilíbrio físico e intelectual, com um regime de vida sóbrio, sem esforços que os levem à formação de nobres ascetas. Observar em silêncio, no silêncio sagrado que separa o adepto da vaidade da palavra, o que não é algo especialmente difícil. Assim, em você é incentivado o desenvolvimento da inteligência hermética, o poder sutil e penetrante da mente humana que nos aproxima da realidade inata que atinge nossos sentidos humanos. Para que entendamos o que quero dizer, direi claramente o significado desta conquista. Se você estuda um problema de álgebra e não consegue encontrar a solução, não espere que o sucesso chegue. Fora de toda premeditação e busca lógica, improvise uma determinação do seu intelecto, onde está o verdadeiro caminho, que vocês acharão verdadeiro, aquele que é produzido em vocês, produzido por uma luz intelectual que vem da parte mais nobre de vocês mesmos, e que parece, por sua inspiração sutil, tão estranho. Está é a inteligência ou luz hermética. No colegial que resolve a breve questão da vida no ensino médio, no artista, da penetração das formas ao sentido da arte, no cientista e na conquista ilimitada da pesquisa. Hermes é o nome grego para o latim mercúrio. Nebo, Hermes, Mercúrio, Lúcifer e o Espírito Santo são sinônimos do mesmo estado de ser da inteligência humana, cujas leis secretas ainda permanecem ocultas aos homens. Todas as formas divinas são possíveis, se o treinamento gradual desta estrela luminosa da nossa mente for descoberto por trás das nuvens de todas as nossas imperfeições desequilibradas. Pode-se atingir o estado de gênio, como a forma de demônio de Sócrates, de Númen, como em Apolônio de Tiana, de Deus Pai, como no tipo solar de Cristo. É esta inteligência que da luz se transforma em força e dá as formas da magia objetiva, do magnetismo às projeções das forças psíquicas, às diferentes formas de mediunidade, através dos fenômenos monitorados por uma inteligência incompreensível, na qual se sente o espírito do morto, e os outros demônios, e um terceiro o anjo. A ciência das religiões lembra que esse Deus se informa que existe em você desperta no silêncio, na pureza do inocente. É verdade ou não? Não jure pela palavra do homem e deixe que a luta para compreendê-lo e defini-lo seja travada entre você e ele. Mas lembre-se que o cristianismo também nasceu infantil, isto é, sem fala, de cujo símbolo a criança governa o mundo. 5. Se estudo um problema de geometria e percebo uma resposta razoável que harmonize duas coisas aparentemente contrárias, é o penetrante julgamento de Hermes. Eu sou sempre eu e sempre um. Só uma coisa é provada pela experiência. Quando o homem está saudável de corpo, sem vontades ou desejos, em paz consigo mesmo e com os seus iguais, bem como com as coisas que o rodeiam, ele está na plenitude do seu poder de julgar. A neutralidade do homem diante do espetáculo do mundo objetivo aproxima da verdade imutável das imagens sensacionais que o atingem porque as aparências neutras das coisas do mundo são concebidas como ativas ou negativas conforme o estado neutro, ativo ou passivo, do espectador. O que quero dizer com neutralidade? Ajude-me com sua penetração hermética a me explicar. As coisas não estão sujeitas à mudança de aparência porque, consideradas sem alma nem paixões, são constantes por sua natureza, neutra, na aparência em que são atingidas pelos nossos sentidos. Se, a esta hipotética imobilidade das suas estruturas, o homem contrasta um estado de concepção ou percepção sensível sem desejos, sem perturbação desses mesmos desejos que lhe deveriam dar a ideia das coisas, ele as vê e sente como elas são, tão neutramente possível, o mais verdadeiramente concebido por ele. Um químico que analisa cuidadosamente um corpo, com regras e aparelhos adaptados às suas necessidades, é um espectador neutro, em cuja mente hermética encontra facilmente a manifestação dos seus poderes adaptados. Um matemático que estuda e desenvolve uma fórmula de cálculo é neutro quanto à aparência das linhas e caracteres que desenhou. Assim que desaparece a neutralidade do observador, inicia-se um estado de interesse ou participação no resultado desejado, e qualquer manifestação intelectual obstruída ou colorida pelo desejo é falsa. Isso é observado em milhares de exemplos na medicina terapêutica, quando o médico, através de suas cognições, já tem suas ideias formadas sobre a trajetória da doença. No espiritismo, em que estamos mais ou menos envolvidos, na maioria dos casos a mediunidade escrita não corre o risco de acumular fofocas, porque os supostos médiuns não são neutros, e com ou sem estado hipnótico ou de transe, misturam 99% dos conduz a partes de sua mentalidade consciente ou inconsciente com uma centésima parte de ouro hermético. Muitas vezes os poetas, improvisadores ou romancistas são os médiuns mais perfeitos porque preservam a sua neutralidade. Acreditando que estão a criar uma forma de arte para diversão, não se preocupam com o que escrevem ou cantam, deixando o hermético falar integralmente. A aparência das coisas que atingem os nossos sentidos, apesar de ser constante na fotografia, na reprodução das tintas varia com a mudança da luz. Em nós existe, naturalmente, um mecanismo de reprodução de tintas variadas com luz variável. Em nós, que possuímos naturalmente um mecanismo de reprodução superior à simples lente fotográfica, a aparência das coisas varia não só pelas diferenças luminosas, mas também pelo estado moral em que nos encontramos quando as coisas são examinadas. Mostra-nos que a visão do mundo, na qual o bem e o mal podem ser lidos, tem tantos aspectos subjetivos diferentes quanto são os homens, e tantos estados e nuances passionais podem existir no mesmo homem. Saudáveis no corpo ou doentes, sonolentos ou felizes, com dor ou abençoados, as coisas ao nosso redor falam conosco de maneira diferente. Ao compreender o verdadeiro aspecto das coisas, produz-se o estado de perfeita neutralidade que nos dê o equilíbrio perfeito de nós mesmos. 6. As religiões tiveram sua origem na ideia de legar tipos divinos às massas atormentadas por paixões bestiais, para seu governo e para que modificassem a vida social. Eles tiveram origens teocráticas ou foram formados após o nascimento das teocracias. As duas grandes religiões vivas, teocráticas ou não, o cristianismo e o budismo, levaram-nos a um excesso de anticientificismo. O espiritismo e o homem espírito, que a lógica humana repudia. Entendo que o homem espiritual é uma ideia sedutor e uma fantasia nobre, mas com isto não excluo que seja uma heresia científica da ciência sagrada. Qualquer excesso é um desequilíbrio das faculdades. Vamos estabelecer algumas ideias fundamentais, para nos prepararmos. O que é o homem? Uma roupagem de carne e uma mente que raciocina, observa e concebe ideias. Não abordamos tudo o que os filósofos e os religiosos disseram. A igreja nos diz alma e corpo. O espiritismo afirma a existência de um corpo, de um perispírito e de um espírito. A teosofia budista nos divide em sete partes. Nós nos sentimos um. Precisamos fazer um esforço atlético para sentir em nós mesmos um ponto crucial além do corpo, que chamamos de mente. Em latim, mens, abreviado m para meus e em participio de esse. Portanto, mente, para nossos pais, deve ter significado minha entidade, minha entidade pensante, entidade consciente. A psique ou logos dos gregos, não se explica assim. Cientificamente Um corpo organizado, vivo, com funções de autonutrição e substituição, é um cérebro que manteve o laboratório de ideias. As ideias sabem transportar-se através do mundo objetivo até nós através dos cinco sentidos. O cérebro, centro das sensibilidades, retira ideias dos veículos sensoriais, elabora-as e armazena-as. Tudo o que se soma em nós nos transforma em massa cinzenta cerebral, porque se não tivéssemos cérebro, não teríamos consciência de nós mesmos. Então, a nossa individualidade moral e intelectiva parte do cérebro, é a mente. A deusa minerva do cérebro de Júpiter. Será esta bela deusa o resultado específico das ideias que chegam ao cérebro através das sensações ou é independente destas e sobrevive ao corpo físico? Alguns dizem que sim, outros negam. Não acredite em ninguém. Não há ciência que não deva a sua existência ao controle da experiência. Podemos dizer. Sabemos quando a nossa experiência pessoal nos garante isso. Não é o caso de acreditar também em alguém que provou isso sobre a própria individualidade, porque você poderia ter uma que sobrevivesse e eu não, ou vice-versa. Alguns citam religiões. Fontes suspeitas. Os sacerdotes de boa fé podem ter sonhado, e de má fé podem ter querido realizar uma cerimônia fúnebre para nos enganar. É necessário ler profundamente apenas um livro. O seu. Estas afirmações não devem ser aceites pelas mãos de ninguém, nem colocadas como base da ciência. Não discuta depois de ter estudado e praticado. Por enquanto, considerem-se como uma unidade. Diga. Um é o mundo do universo e um sou eu. Se estou absorto num pensamento, sou mente, se eu como e digeri, sou um homem. Mas como uma função nunca é independente das outras, eu sou uma. O homem que aspira a integração deve, razoavelmente, desenvolver todas as suas unidades, e não apenas os pés, o estômago ou o nariz. E esta é a chave da questão sobre a qual peço a sua compreensão. A iniciação a uma ciência reintegrativa que não deve ser confundida com as teosofias e as doze religiões que querem transformar o homem num anjo que toca a laúde diante do trono divino, mas aspira, mais modestamente, que o homem fera inteligente se desenvolva até a pureza dos seus poderes, soberano do seu destino e livre e justo senhor das forças e notas latentes que a natureza lhe deu. Se um sistema de medicina quisesse reduzir todo o organismo humano ao desenvolvimento excessivo da sensibilidade nervosa, não criaria um corpo saudável. Assim, a hipótese religiosa resultou em tantos sujeitos asilados que foram então santificados pela admiração das neuropatias de todas as formas na história da fé. Entendo que foram deuses loucos, generosos e verdadeiramente heróicos por suas ações sociais em tempos difíceis, mas houve milhares de outros que foram criminosos refinados da teologia, que trouxeram desonra não só ao paraíso, mas à humanidade. Juliano, o apóstata, iniciado nas verdades, não concebia que o paganismo completo e exuberante da iniciação romana fosse substituído por uma heresia antimágica, que preparava para a morte e não para a vida, e que se chamava cristianismo sob proteção. De um símbolo de morte A mente humana deve possuir o corpo físico e não se deixar subjugar por ele, sem hesitações e pelo destino, visto que o primeiro poder que a mentalidade desenvolve é o de dirigir as forças que prevaricam. Este, o estado atual da civilização social, já é dado aos mais instruídos, porque a educação prática é aquela que não se deixa levar pela arrogância dos instintos. Mas vocês, homens de vida e de sagacidade, não acreditem que quem aparece assim seja assim. Hoje, a educação, mais do que o verdadeiro predomínio da mente sobre o corpo, é a da hipocrisia, que esconde habilmente a depravação dos homens que aparecem mais fortemente armados na luta. Pelo contrário, para o homem que deseja evoluir do estado animal para o estado integral, o poder inibitório da mente sobre os sentidos deve ser real, e não aparente. Quem, ao contrário, se torna dominador dos sentidos para interromper as funções até o dia em que deseja utilizá-las e as encontra atrofiadas, é simplesmente um neurótico infeliz. Veja daqui o abismo que separa as duas coisas. Magia e religião. O aceta é o iniciado que se livra da necessidade de amar. O primeiro se sente incapaz, o segundo se abstém voluntariamente. 7. Sem fórmulas. Meus amigos, a ciência também é temperança de palavras. Você quer se dar bem? Conheço pensamentos moderados, sóbrios nas ações. Considere o seu igual como carne da sua carne. A caridade vem de ser querido pela carne. Domine seus sentidos e não deixe que eles se aproveitem de sua razão. Faça o uso das coisas por causa do seu poder em usá-las. Não atingir a saciedade com nada que você deseja. Não preferir parecer e não ser. Seja você mesmo. Não cobisse o que pertence aos outros por vaidade e interesse próprio. Ambicioso e finge possuir a consciência que tornaria os outros melhores e úteis. Repudie em tudo o que os coloca acima das mediocridades em que vivem, para que os outros não percebam isso como uma injustiça viva. Não considere o trabalho como uma penalidade, mas como uma contribuição para a vida de seus pares, para que a paz esteja com você. Para que a paz tenha lugar em você, acontece que você esteja fisicamente saudável e mentalmente equilibrado, adaptável ou adaptado ao ambiente em que vive. Nem todos podem escolher o ambiente da nossa vida de paz, a luta pela existência, os erros voluntários, as necessidades que nos são impostas pela grande sociedade em que vivemos, muitas vezes nos oprimem. Não ter conhecido ou poder escolher o ambiente de paz, não poder ou não saber desistir porque os nossos erros devem ser espiados um a um, implica a necessidade de agir sobre ele para modificá-lo com paciência, exemplo e tenacidade. O meio mais ativo de tornar inofensivo o ambiente em que se vive é separá-lo mentalmente. Tudo o que você possui pode distanciá-lo, envenená-lo ou machucá-lo. Também seus pensamentos, se você não estiver atento. Ao separá-lo mentalmente, como algo que não deve e não pode ofender você, e você se sente dotado da missão de tolerar os inferiores ou chatos e obrigá-los a não perturbar sua tranquilidade, você venceu e produziu o bem. Os magos da tradição, quando querem preservar sua integridade contra os espíritos e criaturas do mal, fecham-se num círculo que desenham com a espada. Seu povo rodeado de círculos ideais, com um ramo de oliveira, e diz. Os injustos não conseguirão quebrar meu equilíbrio. Se você, em vez de ser como está agora, já deu os primeiros passos da prática desta nossa sublime arte, saberá que Hermes lhe dirá a palavra que acalma os cães que latem e perturba o sono dos justos e dá a você o poder de não ouvi-los latir. Na vida física, use tudo e abstenha-se de tudo à vontade. Nenhum excesso. Na vida moral, aguente os animais chatos ao seu redor e os aborrecimentos diários. Seja paciente, aprenda a amordaçar os primeiros e proteja-se dos últimos. Nunca seja injusto e, esquecendo que se alimenta do cristianismo que nos fez justificar tantas mentiras, aprenda a ser sempre honesto consigo mesmo. Quem diz a verdade para si mesmo sentirá a verdade dos outros. Lembre-se que em nosso laboratório é onde devemos nos ver claramente como na luz do sol. Ser honesto consigo mesmo é uma tarefa complicada. Se nos livrarmos das paixões, nos aproximaremos da verdade. Com as paixões que nos atormentam é inútil pensar em nós mesmos. Com um estilo de vida sóbrio, sem excessos, o corpo fica mais forte. Se você se sentir mal, rápido. Vire este regime contra paixões e desejos. As paixões, de passio, são sofrimentos decorrentes de desejos não alcançados ou não plenamente satisfeitos. Deseje sobriamente, quando o desejo exceder, abstenha-se. Esta ginástica faz de vocês mestres de si mesmos. Assim poderão conquistar o hábito da sinceridade e dizer para si mesmos. Sou um homem fraco e devo me corrigir, ou sou preguiçoso e devo ser solícito, ou me sinto um sátiro e quero me tornar um homem. Este último exemplo indica o que mais nos distância da integração dos poderes humanos, o pior apego, o desejo de luxúria, a concupiscência da posse sexual, que faz o homem civil descer ao nível dos babuínos. Então, você me perguntará, é necessário ser da escola de São Antônio Abate e Casto como os anacoretas? Não, meus queridos amigos, é necessário nunca se prostituir, porque homens e mulheres se prostituem e descem do pedestal humano quando se entregam à carne. É como o vício do penhasco. A necessidade de viver deve fornecer-nos a isca que queremos, mas com a necessidade já satisfeita, se comemos para sentir o sabor dos alimentos, somos porcos com aparência humana. Analogicamente, é a prostituição do homem, na qual não é o apetite supostamente físico que deve determinar a satisfação dos instintos, que um desejo impuro nunca perturbe a tua carne, e sempre impuro, considerando cada desejo sexual em que a respiração do assunto mais sério te chama ao sacrifício da tua dignidade de homem ou de mulher. Considerem a concupiscência não como os cristãos católicos, mas como os homens mais evoluídos. Uma das coisas mais aristocráticas da vida humana é a doação integral, num momento de esquecimento do universo, porque nesse momento todo o universo brilha e vibra em nós. É aristocrático e divino quando um amor verdadeiro, profundo e intenso é compreensivo, é a luz e manifestação de um mundo oculto aos olhos das feras, e que exige de nós o sacrifício do ato na nobreza do pensamento e da imagem. É a mais suja das coisas quando o amor verdadeiro e imenso está ausente, e a luxúria do lazer e do sangue nos turva. Entenda-me e separe-se das formas religiosas que nunca entenderam isso. O sacramento do matrimônio se prostitui quando o padre abençoa um casal que se une sem amor, todo holocausto aristocrático em que o homem não esquece que é o Deus vivo e vivido é abençoado por todos os substantivos do céu olímpico. A lei hebraica diz. Não cometa fornicação à igreja de Cristo diz. Não fornique quem explicará isso de forma tão clara e precisa como eu fiz? Então me entendam e entendam a si mesmos. E concluo. Um homem normal, não paranoico, não neurótico, saudável de coração, sem artériosclerose incipiente, com boa digestão, sem reumatismo, não escrófalo ou privado de qualquer fonte de sífilis, resistente a oito horas de trabalho, intelectual em relação às funções sociais que desempenha. Cumpre na vida, ele é um tipo homem animal perfeito, civilizado ou menos. Ser um homem que aspira à integralidade ideal, que é o conhecimento das forças latentes em nós, das leis de harmonia que a natureza universal nos legou, nas suas forças ignoradas ou mal definidas, o uso consciente das forças e a produção de fenômenos inteligentes fora e dentro de nós, domina de todas as formas de manifestação do hermético ou luciferiano que, em nós, se manifesta de forma normal e contínua, o que exige que a mente domine absolutamente o animal e se desfaça do seu paladar. Neste sentido, há uma necessidade absoluta de nos afastarmos das formas religiosas em que a entidade mental e moral do homem tenta libertar-se da tirania do corpo físico, para concretizar uma hipotética monstruosidade de um homem espírito sem peso. Corpo material 9. Estamos pegando os argumentos das primeiras conversas. Então choverão dúvidas, observações e breves críticas. Quem volta das derrotas intelectuais tem medo de cair na armadilha. Ele acredita que com tão pouco podemos realizar um milagre? E não acredito mais em livros impressos e em coisas feitas pelo rebanho. Mais gostaríamos que o professor nos ensinasse e nos dissesse pão com pão e leite com leite. E então o que aconteceria a seguir? Isso garantiria que estamos em boa companhia? Parece pouco, é verdade, tudo o que falei. Parece pouco aos homens instruídos e muito pouco aos incultos, mas o erro é considerar a integração dos poderes humanos, a divinização do homem fera, como uma acomodação nos trilhos do Estado ou nos postos do reino. Pretensões cômicas na boca de pessoas que estudaram saberes notáveis, aspirações de cretinos que nunca abriram um livro. Complete dentro de você a imagem real do objetivo altíssimo que você propõe, ou não tenha vontade de se fazer rir na cara. Entregue-se mais aos estudos psíquicos, no senso comum experimental, assistido e contrastado com os meios, observe bem, discuta, brigue com a perna na cadeira e o estalar da mesa, mas não fale, não deseje, não cobiçar. Falar sobre magia, integrações ou perfeição. Matéria elevada entre os elevados. Está representado na sagrada cabalada coroa, coroa de Salomão e Zoroastro, que parece confundir-se com aqueles desenhos dourados que os comediantes colocavam na cabeça de Saulo ao recitar a tragédia de Alferi. A escola que nós aqui, na Itália, fundamos como essencialmente latina, deve ter como medida mínima o máximo do bom senso. Os outros não nos deram nada, vou te dar uma virtude muito grande como guia. Há de reduzir as coisas às dimensões normais e não desejar o impossível, bem como não tentar se tornar um fenômeno circense da noite para o dia. O correto domínio de si mesmo, do equilíbrio, do altruísmo, da elevação dos sentimentos, do silêncio, não fará com que você se transforme de macaco em deuses do Olimpo, a quem tudo é lícito, sem saber que os deuses não podem fazer tudo. Evocado com rituais antigos, se você conhece, um gênio como os das mil e uma noites, ele é aparecerá para te dizer. Tudo o que estiver de acordo com o que você pede está em meu poder. Este é um ensinamento que vale um tesouro. Nem mesmo os gênios com cem asas e milhares de olhos podem fazer tudo. Filateli, no capítulo 10 do seu Introitus, escreve. De sulfúrico de este e mercúrio sofico, basta entender que você receberá o que tem no bolso. Por que alguns jovens excelentes que são deficientes no estudo de matemática ou de línguas escolhem profissões que não se adaptam às suas faculdades? Assim, não é preciso fingir, não se pode esperar que todos possam chegar a portos muito distantes. O mar do desconhecido é imenso. Há os que viajam em velocidades transatlânticas, os que estão nos veleiros que se contentam com as rajadas, os que estão nos pequenos barcos de pesca, os que estão nas jangadas. Pievano Arlotto diria. O senhor dá conforme a sua força. Direi. Você obterá de acordo com o seu valor. Como é importante, acima de tudo, que o hermético se manifeste, a luz do hermético levará à integração, porque vocês começarão a ver o mundo externo e interno de uma forma, e com um sentimento diferente daquele que vocês mesmos viram ontem. Eu disse que a nossa deveria ser uma escola abrangente, não uma seita, igreja ou sinagoga com púlpito. A escola é um método de pesquisa, é educação, formação independente e superior a todos os fabulosos mundos da religião e das irmandades dela dependentes. Aprender a ver a verdadeira face das coisas sob o raio de uma nova luz, tal como não é concebida pelos filósofos comuns, pelos indiferentes ou pelos materialistas, fora de todos os céus feitos pelas turbas, fora do paraíso cristão e do labirinto védico. É um primeiro grande milagre de transmutação. Escola itálica que lembra as abstrações integrais de Pitágoras com os valores dos números, abstrações de valores absolutos independentes de toda forma mística. Então o mestre aparece diante de você, acima de você, em você e diante de você. Ele é o mestre ignorado ou o espírito desconhecido da teosofia martinista, Marte. E talvez um pouco dos grandes mestres do Tibete, da teosofia neobudista da moda. A escola hermética compreensiva, itálica, deve ter caráter de impessoalidade e descrença na palavra do professor. Eu poderia lhe dizer, como Irineu, escrevo o que sei, mas não para você. Posso te dizer o que são as coisas e não te contar, porque você acreditaria, mas te ensino o caminho para que você possa chegar ao conhecimento delas sem a necessidade de sentir o que não está provado para você. Procure penetrar bem nos símbolos, hermeticamente. 10. O emblema do magismo antigo era a estrela caudada, assim como o emblema do homem evoluído era a estrela de cinco pontas, o pentagrama dos cabalistas. A estrela é o símbolo da luz acima do céu profundo, onde a divindade e os fatos estão escondidos. A estrela caudada não é a estrela em visão contínua. É o cometa, basta dizer, uma aparição psíquica de luz que, como nas primeiras ideias das pessoas, tem influência nas coisas do mundo. A estrela fixa e luminosa, sem cauda, é a evolução completa do homem inteligente integrado aos seus poderes divinos. Imagine as luzes que estão no fundo profundo do círculo celeste que você pintou em uma folha plana, acrescentando um disco muito grande que representa o Sol, e um disco menor a Lua, e você terá a concepção de magismo hierático. É uma força geradora masculina, luminosa e quente em si, o Sol, símbolo de toda a força transformadora ativa e contínua do que é criado. Um útero, que recebe a fecundação solar, impregnado e fecundado põe em gestação o criável, Lua. Eles circundam essas duas estrelas maiores que representam o ativo e o passivo da criação, de tantas estrelas e em cada estrela vocês verão uma vida evoluída. Daí todo um simbolismo religioso, do qual o cristianismo incorporou os últimos fragmentos. Como símbolo da estrela caudada, comparada aos ciclos, ou seja, aos períodos de evolução. A ciência integral e integrativa aparece brilhantemente quando chega a hora de determinar uma renovação. Isto é um símbolo, não é astronomia ou astrologia. A concepção hierática das forças do universo é simples, e todas as mitologias tiveram origens simples. Um deus masculino agindo sobre uma deusa feminina. Os heróis ou semideuses, homens evoluídos que têm, mais ou menos, sangue divino nas veias, realizam atos prodigiosos na espessura da selva humana. Essas coisas simples têm origem em filosofias obscuras. Aqueles de vocês que se deleitam com a Kabbalah hebraica encontrarão na álgebra literal uma forma especial de hermetismo que se chama sofique, isto é, de abstrusa sabedoria sibilina, onde você lê e vê claramente que quando você sabe ler você já é um mestre. Da arte Os números, pitagoricamente, reduzem a exposição simbólica dessas ideias simples a formas mais inteligíveis aos leigos em abstrusões. A lei do mundo é uma, sempre igual e constante. Um princípio ativo fecunda um passivo que nutre e aumenta a forma embronária do primeiro, depois o separa e o faz viver com vida própria. O homem, a mulher, o filho. O sol, a lua, a criação. 1, ativo, 2, passivo, igual 1 mais 2 igual 3 Isso é ativo mais passivo, o que dá vida a uma forma que é a soma dos dois. Na linguagem vulgar, um número vulgar é uma quantidade específica e a figura é a sua representação gráfica. Pelo contrário, na exposição destas leis, o número é a virtude da quantidade representada pela figura. Nada mais é do que a indicação da qualidade da quantidade. 1 é a virtude do primeiro princípio e da primeira síntese. Se esta filosofia integral for estudada até que se tirem as consequências finais, teremos esclarecido um princípio contínuo e enfadonho de controvérsia, se existe ou não um Deus, e que devemos entender fora de cada religião com esta palavra, que as teologias desnaturaram em seu significado é verdadeiro. Unidade em síntese 1 é o princípio do infinitamente pequeno e do infinitamente grande, duas coisas que a concepção humana não alcança. É o complexo de todas as sínteses ou a própria síntese total. É o valor numérico de tudo o que existe. O universo é a unidade da síntese do visível e do invisível criado. 1 é o conceito do único Deus. Em suma, Deus é verdadeiro porque a unidade universal é verdadeira. Conceber a unidade do que existe é conceber Deus. 1 é o homem, a síntese unitária. 1 é a humanidade, a primeira síntese total. A única lei que rege o homem, a humanidade e o universo é a inteligência do único Deus. O homem caminha para a última síntese humana. Todas as ciências da investigação olham para o conhecimento da lei única, para o Deus que é a síntese última. Algumas ciências analisam a primeira síntese, o homem, outros, a segunda síntese, a lei da natureza que obedece a única lei universal. A ciência que estuda o homem procura involuntariamente a monada da primeira síntese. A astronomia, cujo fundamento é a matemática, a ciência absoluta das quantidades, é o primeiro tentáculo ao qual o homem tende a compreender a maior síntese. A unidade do homem está na mente humana, a unidade de Deus está na mente universal. Até que a ciência positiva encontre um método matematicamente exato de investigação da mentalidade humana, ela não será capaz de assumir o conhecimento da mente universal ou da unidade mental da grande síntese. A célula está no átomo, e esta está na monada inicial da vida, como na síntese do homem e na síntese universal ou Deus. Assim, a mente humana está na inteligência ou mentalidade universal, como o pensamento da primeira monada está na mente do homem. Tudo A pobreza da linguagem humana não se presta a expor ideias que não são comuns a todos os homens, aqui está a necessidade da fórmula, e a mais fácil e completa é o número, um é a mente. Qual é a mente? O total da causa e efeito do pensamento. No entanto, mente é movimento. Para compreender o que é movimento, hermeticamente, não é preciso concebê-lo como um movimento de um lugar para outro. Hermes deveria fazer você conceber um movimento mental fora de cada lugar, de cada superfície e de cada ponto, caso contrário você terá mecanizado tudo o que está fora da lei mecânica e que pertence à matemática pura. A mente 1 é movimento no espaço. O espaço, nesta filosofia muito sutil de Hermes, é um ambiente mental, não tem dimensões e inclui todas as dimensões. Muito pelo contrário, torna-se sinônimo de lugar de dimensões. É difícil? O espaço mental, ou ambiente de síntese da mente, está além de toda avaliação aritmética. Assim, as funções do pensamento não têm limite e o livre movimento pode perceber-se e estender-se no movimento da mentalidade humana e na síntese divina ou universal. De que forma? O universo inclui a primeira e a segunda sínteses, duas sínteses extremas, unidade e soma de todas as sínteses. O homem está na extremidade mais pobre e pode, analisando a sua mente ou movimento da mente no seu espaço adimensional, ajustar-se ao movimento da mente universal, que deve ter o mesmo espaço e descrever pensamentos e conhecimento. Na verdade, se o movimento da sua mente ignora o lugar e o espaço em que o movimento ocorre, ele é adimensional, a mente humana está na mesma esfera de explicação que a mente divina. Divindade positiva ou lei universal Se a lei universal é imutável e constante no mesmo espaço, e o Deus desce até você, ou você acende até ele. Aqui está um corolário. O espaço do movimento mental é concebido sem dimensões, e o movimento fora de todo lugar, o tempo nas operações da mente não existe. A mente humana, hermeticamente penetrada por esta função, identifica-se com a mente universal atemporal, representa uma virtude divina que se transforma em poderes milagrosos, embora não sejam milagres para o vulgo que ignora a lei universal. 11. Tendo mostrado o que significa o primeiro número, ou 1, que representa uma síntese grande, ratificada na síntese menor, devo falar do segundo número. 1 é a síntese que atua sobre sua parte passiva. O número 2 é o primeiro equilíbrio compensatório da grande síntese. Daí o deus hermafrodita das primeiras mitologias. Os íris e ísis no abraço do amor. O macho e o ventre das formas na criação. 2 então representa o binário, a passividade. Se o absoluto universal é unitário, todas as suas manifestações sensíveis e o reflexo de si mesmo na materialização do movimento e do espaço, do movimento e do espaço da realidade mecânica, sob o impulso gerador da primeira vontade. O homem tem um. A mulher tem dois. Deus é um. A matéria ou o diabo são dois. O bem é um. O mal é dois. Assim, luz e sombra, verão e inverno, dia e noite, sabedoria e loucura, prazer e dor, força e fraqueza, amor e ódio, justiça e injustiça. Esta é a verdade no absoluto e na relatividade dos tempos. Não se pode conceber luz sem sombra, o seu oposto, assim como o prazer sem dor, força sem fraqueza. O valor das coisas ativas emerge do oposto. As duas colunas do tempo são o símbolo eterno das suas duas forças, activa e passiva, que regem tudo o que faz parte da vida universal e particular de cada um de nós e das nossas sociedades. Quem sonha com um ativo ou um passivo sem o seu oposto é um tolo que nega a primeira lei do universo. Você concebeu, pensou hermeticamente, a mente movimenta o espaço sem lugar, dimensão ou tempo? Se sim, desperte a realidade das coisas e pense na mente nos limites das dimensões, na necessidade dos confins, na relatividade do tempo. E retornar à matéria, ao caos, ao primeiro ventre, em cuja vontade universal da grande síntese flui o seu sêmen. Aqui estamos no reino do vulgar, na concepção do vulgar, onde tudo aparece, cresce, diminui e desaparece. O pensamento da lei absoluta de Deus é um conceito hierático. A Virgem, Maria, Isis, Astarte, Proserpne e Minerva são a concepção da fé vulgar relacionada à graça temporal e à matéria. 1 – Absoluto, Universo, Liberdade Criativa 2 – Relatividade, Natureza, Escravidão Esta é a lei dos dois fatores criativos. No primeiro termo a liberdade absoluta. No segundo, a servidão relativa. E esta lei é verdadeira, imutável, inexorável com respeito a todas as coisas, sejam elas pensadas ou atuadas. Você é livre para realizar a primeira ação, ao conceber o primeiro pensamento. Somente o pensamento e a ação são livremente expulsos do seu ser, tornando-se escravos da sua concepção em ação. É o sêmen que cai no ventre do mundo e gera necessidade de forma. Assim, um aparece em relação ao dois, pois a liberdade de criação, um, está na necessidade de experimentá-la, dois. Se assim não fosse, a unidade universal seria estéreo, portanto o absoluto contém em si e para si o germe do seu obstáculo, da limitação da sua liberdade, da causa do seu determinismo efetivo. É por isso que, como o deus andrógino, algumas seitas definiram o deus meio bom e meio mal como um deus meio demônio. O deus andrógino é um símbolo da lei, o homem na primeira fase fisiológica, hermafrodita, no contraste entre o poder virtual e a criação em ato, a desarmonia na harmonia dos dois opostos. O número dois é a valorização da virtude do um, é o ventre da realização possível, e é, como o ventre, a necessidade da passagem do pensamento para a forma criada. Na verdade, uma unidade ativa por si só não é concebível. Para ser ativo é necessário um ambiente em que a virtude do ato seja exercida. Esta área é uma passividade comparada a um ativo, consequentemente a um útero, porque na natureza visível, como na natureza invisível, por homologia, toda ação produz uma reação, mas esta reação não é um passivo em si, mas a consequência de um ativo sobre um passivo. Da química e da física à vida social podemos encontrar exemplos. A luz ilumina. Quem recebe a ação da luz é a sombra, ou seja, a negação da luz. O resultado desse contraste é a visão, o aparecimento dos objetos na luta entre o ativo e o passivo, entre a luz e a sombra. Neste exemplo, a visão é 3, fruto da ação sobre o elemento passivo, e sendo 3 é 1, pois contém os três termos da primeira trindade ou primeira síntese trinitária. O ativo, o ventre e o resultado. Osíris atua sobre Ísis. Horus nasce. 3 é o ternário, é mercúrio, é o fruto, o que é gerado pelo primeiro binário. Um antigo iniciado, numa canção do período neoplatônico, perguntou à voz que lhe falava sobre a verdade. Quem é você? E ela respondeu com uma lição de aritmética pitagórica, que poderia ser traduzida assim. Eu estou em você por você. Eu não sou você, sua mente. Você implorou. Na forma de uma oração você comprometeu o amor invisível. O fruto do seu ato é a voz que fala com você. É o mercúrio do seu intelecto. Na verdade, o primeiro problema que se coloca diante de quem está iniciando esta ciência integral é perguntar a sua luz hermética, da qual nenhum homem conhece a sua origem. Quem é você que se manifesta trazendo-me a verdade? Quem diz? Sou eu, minha inteligência quem diz? Ele é um anjo quem diz? Ele é um demônio ou um deus? Se você não compreender a lei expressada de forma tão simples pela Kabbalah, você nunca compreenderá, como os místicos inspirados por formas religiosas de todos os tipos. Pois bem, aquela voz, essencialmente hermética por natureza, deve ter respondido. Eu não sou você, mas não sou algo estranho para você. Estou em você por uma razão sua e não estou em você. Aqui está o professor sábio e desconhecido que se aproxima. Doze, a erudição elementar das ciências ocultas, incluindo o espiritismo, leva-nos a crer que o homem é constituído por três partes diferenciadas. Corpo, perispírito e alma ou espírito. Mas esta crença vulgar não é pitagórica porque, analisada no enunciado dos três primeiros termos da lei, não responde como uma logologia à realidade. Por quê? Porque o universo deve, como o homem, ser concebido como síntese e unidade. O infinitamente grande é a síntese, como a pequena síntese humana. Cada unidade que se imagina dividida em partes deixa de sê-lo, se não for encontrada uma palavra que chame essas partes de divisões, mas sim de componentes orgânicos ou essenciais, palavra que não se encontra hoje. Se nos apresentarem um copo de água e nos disserem que é oxigênio e hidrogênio, não é mais água. Combinados, eles são água, mas a água, dividida em seus elementos compostos, é mais o líquido que você deve beber. Peço-lhe que não considere isto uma questão de pedantismo linguístico, mas sim uma determinação da síntese nos valores absolutos dos termos. A filosofia absoluta não pode admitir a concepção de partes na unidade. Se eu dissesse que o universo está dividido em mente criativa ativa, realidade sensível e lei da viagem contínua, para usar uma expressão de Vico, não teria exposto na afirmação o conceito unitário da grande síntese. É possível que no universo a primeira, mente, só se manifeste pela segunda, realidade, e pela terceira, lei. Porém, as três partes componentes da síntese da unidade são, de tal forma, umas em relação às outras, interpenetradas, e qualquer divisão, até a monada, contém os três fatores sem nunca separá-los. Quem quiser compreender a afirmação da trindade na religião cristã católica deve ter compreendido os três primeiros números da Kabbalah, e qualquer vulgarização, incluindo as referentes a essas doutrinas simbólicas dos párocos, é uma heresia da Kabbalah que presidiu a sua enunciação. As diatribes bizantinas, que tendiam a vulgarizar as verdades kabbalísticas na religião mais clássica, forçaram-nas a serem domi, declarações de fé em coisas aparentemente absurdas. Afirmar que a virgem concebida sem a participação de um homem é inteligível para uma pessoa moderna que não se refere de forma alguma à explicação da lei. A trindade é a manifestação dogmática desta lei de manifestação divina no homem. O princípio ativo, pai, o homem matéria, filho. O Espírito Santo é a ação manifesta da inteligência ou mente universal no homem filho de Deus. Assim, onde o homem vulgar se inclina para uma doma, ou a despreza, a Kabbalah ou a aritmética pitagórica encontra a lei, a filosofia absoluta e ideal, que não pertence apenas ao catolicismo, mas a todas as religiões filosóficas. Mas voltemos ao homem. Os espíritas falam de três partes, de forma inadequada. A igreja fala de dois, corpo e alma. Uma parte mortal, a outra imortal. Dizemos que, como o universo é infinito e existem infinitas monadas, o homem deve obedecer a mesma lei trinitária de um ativo, um passivo ou um protocolo ou resultado. É a mesma lei que rege todas as combinações na química. Mas obedecer a esta lei não significa que o homem esteja dividido em partes e muito menos que cada elemento exista por si mesmo. Lembre-se bem disso para não cair na vulgarização anticientífica da concepção pura. O homem é a síntese resultante de um ativo, de um passivo e de um produto, tal como é, como no universo infinito, interpenetrado e estabelecendo a lei do ser, daquilo que é, entidade ou a é. Realizamos a vida de uma forma única, mentalmente. A mente, mens, isto é, a inteligência em seu mecanismo humano, não pode prescindir do sensível. Se pensamos, é porque sentimos, tocamos, vemos, provamos, cheiramos, ou temos ideias relativas. Dizer que a mente ignora as sensações é contrário aos fatos, não só porque não existe pensamento que não se refira direto ou indiretamente a memórias sensíveis, mas foi demonstrado experimentalmente que nos fantasmas dos vivos a sensibilidade é transferida do sério corpo para corpo subjugado. Mas entre a mente e a sensação existe um princípio discernidor que é o intelecto absoluto, e os três elementos sintéticos ficam assim interpenetrados entre aquele que, na abertura divisional, pode ser encontrado na síntese da água. Esta síntese universal é a mesma em qualquer lugar, em qualquer partícula do homem e da criação. Assim, a afirmação espiritualista não deve ser entendida como uma divisão, mas como uma unidade e combinação de elementos, uma relação que em nenhum caso deve ser entendida como na química. E, como já lhe disse antes, não acredite, ó homem, que você é alma e corpo, considerados um como universo, agora que definimos o universo na tríade essencial de sua explicação, devo dizer-lhe, como universo, sempre considerado um na lei trinitária. Um bem mental, mente, espírito, uma forma material, corpo, uma atividade resultante de fatores intermediários em relação às duas naturezas, material e mental, perispírito. A alma cristã é um corpo que se transforma em cinzas, assim se tem pensado como mente, não respondendo à lei. O homem não pode escapar da lei trinitária. Como consequência A morte não separa o corpo físico de um corpo invisível e inteligente, portanto os espíritos dos mortos não existem, portanto a evocação real dos mortos não é possível, nem mesmo a nível mental no sentido que é comumente acreditado. 13. Para compreender essas coisas, você dirá É necessário equilíbrio, sobriedade ou luz hermética. Mas são coisas que qualquer pessoa, mais ou menos versada em teosofia, pode considerar. Para compreender e decompor em certa quantidade. Sim, mas eles não são compreendidos. Para os compreender, tal como os entendo, é necessário que outros sais entrem na cabaça, em vez de passares por volumosas desquisições, podes e deves encontrar a lei do milagre a que expiras, o milagre, por eufemismo, que te muda para vocês, homens, e os transforma em super-homens, e lhes dá os poderes das virtudes. Por isso peço-lhe que acredite em mim. Não há conquista da verdade que não confira ao exercício dela um poder, seja sobre você, sobre as coisas ou sobre naturezas inferiores a você. É preciso compreender a integração não de forma misteriosa, cantando pastorais ou filosofando, mas conquistando o direito e a força para usar a verdade, arrancada dos seus secretos da natureza. Os santos do cristianismo, os santos do islã, os perfeitos entre os indianos, têm e tiveram esses poderes. Isto significa que tudo o que está acima dos cristãos, maometanos ou budistas é comum a todos os povos da Terra. A lei da integração A nossa escola deveria investigar com o método típico do laboratório portátil dos alquimistas. Acima de si em si, fora de todas as relatividades, mitos e altares. Onde o jesuíta pode ver a mão de Stanislaw Kotzka, e o padre a intervenção da pintura milagrosa do Vale de Pompeia, é preciso intuir a lei do milagre aparente, de um fenômeno que a vulgaridade do homem ainda não pode produzir à vontade, e não à violação das leis da natureza. É a as magna, a grande arte, a prática. É a alquimia ou superquímica das transmutações de feras em deuses, é o ungüento precioso que transforma o burro num homem que gostaria de colocar asas de águia, é a rosa que restaura o rosto humano e sacerdotal no asno de ouro. Esta doutrina hermética se completa com a ideografia de rituais mágicos, coisas que, à primeira vista, parecem estúpidas, mas que seu progresso fará ver com olhar escrutinador, a tal ponto que em nome do demônio você verá qualquer segredo que está oculto, ocultar e qual a base que tem na prática. É por isso que a cultura mental ajuda a decifrar coisas antigas, obsoletas, arcaicas, por razões de erudição e de saber muito, pelo método e pela compreensão, porque precisa refugiar-se, tanto quanto possível, em fazer, sobre isso, apreciações e considerações tolas, porque à luz das cognições atuais não se pode avaliar coisas que, para serem explicadas, requerem outra preparação. No selo de Salomão, que é o passado no âmbito das fábulas contadas às crianças, há um hieróglifo mágico que aparece nas igrejas, no frontispício de muitas bíblias, e finalmente, nos logotipos maçônicos. Zombar dessas seis linhas ornamentais é fácil e justificável para quem não entende o seu significado. Porém, se Hermes revelar o seu significado, você entenderá por que todos os espíritos das lendas sombrias sempre confessaram o terror mais sagrado por um selo semelhante, que encerra num parafuso de aço todas as naturezas demoníacas reveladas. Na verdade, quem conhece a prática, e conhece perfeitamente o uso, não pode ter medo de espíritos e entidades de qualquer origem. Muitas vezes me perguntei por que pessoas eruditas e muito inteligentes viram todos os sinais que estão nas obras de Cornélio Agripa, como um compêndio de idiotices inúteis. Até mesmo as coisas ditas pelos médios escritores, que tantas vezes, involuntariamente, e em um estado de primeira hipnose, sob inconsciência, e considerando tais sinais inúteis. E se eles tivessem grande valor? Mas deixemo-nos levar por Agripa. Ele tinha fama demais de fé incerta, porque, como diria hoje o espírita Allan Kardec, foi feito para dor, mas os estudiosos que leram a esteganografia de Tritêmio apenas se detiveram no título do livro e não pararam para julgar a obra como qualquer meio de correspondência com outras confirmações em linguagem convencional. Giovanni Tritêmio, abade beneditino, perfeito professor de magia natural, conforme refletido na impressão da edição de Darmstadt de 1621, e até se especulou que ele estava entre os autores das modernas cifras telegráficas. Eles não o leram. Se o tivessem feito, teriam encontrado 31 ideogramas de espíritos, e nada mais nada menos que o juramento que o discípulo deve fazer ao mestre para aprender esta arte, a arte segura de abrir a mente ou a vontade aos ausentes por escrito secreto, e também um feitiço que o professor deve dizer antes que o discípulo entre no segredo da arte, coniuratio, e começa com estes versos em uma língua desconhecida. Foi o professor mais perfeito e, sobretudo, um abate, também um louco ou um charlatão, ou um escritor de pequenas mentiras, cuja chave não poderia ser obtida sem jurar pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo? Por isso quero um ensino teórico, vagaroso, despojado de todo o hebraísmo, sem filosofias prolongadas, sem críticas e tagarelices vazias. Antes de ter praticado e entendido de que ponto de vista as coisas que para nós não têm um significado desconhecido devem ser interpretadas até que compreendamos o significado. Os hierógrafos nas colunas egípcias não são pinturas muito curiosas para as crianças? 14. Antes de mais nada, farei com que vocês entendam algo que em vão procurarão entender nos livros clássicos. Que os antigos conheciam e praticavam duas magias. A eunica e a transmutativa, a primeira isíaca ou lunar, enquanto a segunda era a monica ou solar. Para se ter um conceito exato das duas magias é preciso entender o que o Sol e a Lua, a mão aos obar e Isis a starte, queriam indicar. Amon, Deus solar, reflete-se assim num feitiço mágico. Tu és o belo e esplêndido Imperador da Terra, tens os chifres da cabra que dá leite às ovelhas. Vocês são a força que transforma areia em ouro, pedra dura, sílica, em gema, e transmuta tudo em cinzas, homens de ouro e terra preciosa, sique, você faz o raio e dissipa o raio, dá água aos rios e sangue às veias, você é o transmutador muito forte que todas as deusas amam e temem. Segui-se desta tradução aproximada que a força ativa da natureza em todas as suas transmutações ativas era Amon ou Sol. Isis a starte é descrita assim. Linda, a mais bela deusa, ventre dourado que Amon beijou, impregnou, de seus seios fluem inúmeros leites, e cada gota de seu leite é uma mutação de graça, seus olhos são uma fonte de luz porque Amon, o vitorioso, acalmou, temperou, seu fogo. Na deusa foi a ação de transmutação durante o período de gestação de sua manifestação real, da qual se encarregou o ventre de Isis a starte ou lua. Então duas magias levam o nome dos dois fatores de realização. Amônia, a magia da força, capaz de impor a transmutação no mago e fora dele, Isiek é quem usa as forças conforme as encontre para os propósitos que podem servir. Não é possível pensar no primeiro por enquanto, pois é a magia dos poucos que vem viver e ser deuses ou numens. É a segunda magia, magia branca ou lunar, prateada e de forma quase religiosa, com a qual lhe daremos longa e livremente. Aqueles de nós que viajaram triunfalmente por toda a magia eunica, encontrarão o iniciador Amonico que nos espera. Por que a magia lunar é chamada de eunica? Pois as realizações são feitas e obtidas através das eras. Eun significa seres ou entidades. Entidades visíveis ou invisíveis. Usaremos cada ser que vier ao nosso círculo ativo para um ato de caridade. Esses seres não são espíritos de falecidos, que não existem para nós, mas são espíritos vivos que nossa vontade de amor exige. São homens, são mulheres, são mais ou menos evoluídos ou muito evoluídos, são capazes de evoluir até a perfeição. Espero que você não acredite que quero afastá-lo das verdades, e que mergulhe no simbolismo poético, porque os aéons não são hipóteses, mas realidades, e bons ou ruins, seu Hermes os faz sentir para você, é até possível que você conheça pessoalmente alguns deles, cuja visão é tanguível e quase humana. Se nós cinco nos reunirmos e nos conectarmos em uma corrente, formando uma constelação de luz, ao nosso redor, lentamente no início, rapidamente depois, grupos de aéons se aproximarão, atraídos pela humanidade e pelo nosso trabalho e sem perguntar se é melhor ser direcionado ou compensado. O nosso trabalho e Zia que irá progredir e aproveitará a utilidade da sua intervenção de múltiplas maneiras. A escola faz a sua prática coletiva. Eles são forças e são inteligentes. Por amor eles servem. Por ódio obstruem todos os caminhos e são inimigos implacáveis daqueles que rompem e violam pactos. Interfeitos diante do homem integrados em seus poderes, são obedientes ao império magnético do homem. Eles não são anjos porque, da forma como a religião nos apresenta, eles não existem. Eles não são demônios como os místicos os representam. Eles são um dos seres que, analogamente ao homem, vivem em um ambiente no qual somente Hermes pode permitir a penetração daqueles que forem fiéis. E são as únicas entidades que acompanham o homem e que estão na Terra, que é o nosso grande teatro. Mais elevadas são as inteligências harmonicas, que percebem a síntese do mundo e, figurativamente, dizem ver Deus. Todas as religiões e todas as tradições populares que nos dão a certeza de não sermos terrestres ou, pelo menos, de origem não terrena, estão próximas do homem e podem contactá-lo. Principalmente o catolicismo e os teólogos cristãos são aqueles que trabalharam com fervor, sutileza e amplitude distinguindo-os, classificando-os, reconhecendo-os como virtuosos e especializando-os. Deus protege-nos dos exploradores do reino divino, especialmente quando eles tinham, como tem, oficiais de justiça e prisões para aqueles que não o acreditavam. O conceito de inteligência, de espírito, de aéu e de gênio, segundo a intuição cabalística e mágica, nada tem a ver com as discussões dos santos sobre a constituição do corpo dos anjos e a diferença entre eles e o corpo de anjos, demônios. Estão emaranhados em opiniões, todas santas, todas boas, todas respeitáveis, mas que não nos dizem respeito. A concepção dessas naturezas especiais, extra-humanas, extraplanetárias, nebulosas e místicas não nos preocupa, por enquanto, se não como uma curiosidade. No Palácio dos Encantos do Cavaleiro e Teólogo Vicentino de Estrosa e Cicógna, lê-se É muito complicado querer discutir o que são os anjos, portanto por razões naturais não podemos saber, pode-se dizer, nada, e pela ciência revelada dos escritos sagrados, muito pouco. Portanto, o homem capaz não deve se limitar a um grande número. Nunca houve tanto a dizer quanto ao que pode ser dito sobre os argumentos desconhecidos relativos à ciência direta do homem. Mais há mais. Há muito o que combater, quando há legiões de escritores que manipularam a questão em todas as áreas. Santo Agostinho diz que o anjo é um espírito de substância incorpórea, invisível, sensível, razoável, intelectual e imortal. Se você se sente feliz, procure compreender Santo Agostinho. O prefeito Patrício continua assim. A Academia Platônica resolveu que a ordem de todas essas substâncias e que esses espíritos tivessem corpo, exceto a primeira criatura criada por Deus. Isto parece ter sido seguido por muitos teólogos da Santa Igreja, como Orígenes, que afirmou que era impossível que qualquer coisa vivesse sem corpo, exceto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e em outro lugar ele diz que os anjos têm a alma à maneira dos homens. O próprio Tertuliano confirma isso no Livro de Carnecriste, e eles disseram que obtiveram isso da escrita sagrada naquela passagem. Quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram lindas, tomaram para si esposas dentre todas as que haviam gerado. Eu concedo a vocês todas as graças. Sim, foram ditas em todas as cores, e entre santos influentes e santos teólogos as divergências foram infinitas. Do espírito desencarnado de Agostinho chegamos ao anjo que toma por esposa a sogra. Sobre Lúcifer, o que ainda não foi escrito? Ele foi o anjo mais lindo e o primeiro criado por Deus, o príncipe dos anjos. A concepção deste anjo perfeitíssimo que se rebela por orgulho, e que Isaías faz falar de ambição pelo lugar de seu Criador, não é talvez alusiva à conquista do reino dos céus e dos poderes divinos pelo homem? E a batalha que é travada no céu para precipitar Lúcifer a terra e assumir a forma de uma serpente tentadora? Como você caiu do céu, Lúcifer, como você perdeu a batalha, ó mais lindo entre todos os anjos! Agora, o conceito de redenção é um epílogo lógico para toda a doutrina da queda. O homem cai e um anjo que é o primeiro daqueles criados cai. A aspiração é para o topo. Os caídos querem a reconquista. É uma questão social das almas que assumem e aspiram aos céus e a Deus. Nos elementos da magia natural e divina, no mundo secreto, expresso-me com incomum clareza a respeito do problema da aspiração à divindade. Quem conseguiu me entender, me entendeu perfeitamente. As inteligências são faces da divindade, os neoplatonistas não ditaram outra interpretação da palavra anjo. As coisas simples são assim por natureza e só o sofisma dos ignorantes consegue desnaturá-las. Mas, conforme publicado, são elementos da magia na sua grandeza e magnificência, na ação sobre nós, indivíduos, e sobre a humanidade, na preparação tentarei definir as concepções de deuses, demônios e homens. Os sérios, os frívolos e os evanescentes. Os demônios, eons, gênios, intermediários entre o homem e os deuses, inteligências ou faces da divindade, de Apuleio, que Platão repete, são considerados de matéria mais sutil e menos densa que as nuvens. Não são, como as nuvens, compostos de matéria impura. São de uma matéria estranha, brilhante e sutil, que não pode ser vista pelos nossos olhos devido à sua transparência. Esses deuses são suscetíveis à piedade, à raiva e à tristeza, e testam seus próprios sentimentos no espírito do homem. Assim ficam expostos a todos os furacões e tumultos de pensamentos em que nosso coração e espírito estão agitados. Os deuses, ó inteligência, têm perpetuamente o mesmo estado de espírito. A dor e o prazer não têm lugar no ser e ele nunca é movido por nenhuma razão externa. O Deus do céu não deve cumprir nenhuma função temporal, seja prestando ajuda, seja sofrendo de doenças, assim como não sente raiva ou pena, nem se sente agitado pela tristeza ou pela alegria, ele não tem desejo ou afeição por nada. Na natureza dos demônios, é uns geniais, todas as paixões humanas convergem. Para defini-lo com exatidão, continua Puleio, pode-se dizer que os demônios são seres animados, razoáveis pelo espírito, mas com alma passiva, corpo aéreo e duração eterna. Razoavelmente animados e passivos como os homens, possuem a formação especial de seu corpo. São eternos como os deuses, mas se diferenciam dos deuses por suas paixões. A alma do homem, enquanto está no corpo, pode ser chamada de demônio ou de deus, embora os demônios sejam aqueles que nunca estiveram ligados a corpos materiais e que possuem poderes mais extensos, entre os quais o sono e o amor têm duas faculdades opostas. O amor ao acorde durma para estimular. Com um exército tão numeroso de gênios sublimes, Platão pretende que cada homem tenha o seu, o árbitro soberano de sua conduta, testemunho sempre invisível e assíduo de seus pensamentos. Nada acontece, nem dentro nem fora de você, e que o gênio não vê nem sente nem nas profundezas mais ocultas do seu coração. O anjo da concepção cristã é a inteligência divina no mesmo estado eterno de espírito. São anjos, são colocados e comandados, eles são a face do Deus único e da lei trinitária. Apenas. Então, eles não são éons, gênios ou demônios. 15. Da base você vai em direção ao mais alto. Como ele a chama? Do anjo da guarda, que é o gênio tutelar, ao Deus imenso, ao conhecimento da lei, passa-se, prossegue e parte. A escada dourada continua e se encaixa. Michael, Uriel, Luciferus. A mais pura concepção da celestial Miriam, em torno de cuja cabeça brilham as doze estrelas luminosas do zodíaco. Nós não nos encaixamos. Não saímos da terra imaturos. Falo de uma escola integradora do homem, e não abordo o conceito e o plano esplêndido da grande magia religiosa e coletiva, como aquela em que brilha a imagem de Cristo, esplêndida e intensamente purificadora, que, imolando-se numa ato de caridade sublime, transmuta uma época inteira em outra melhor, falo de uma ascensão e renovação individual fora do misticismo, na vida racional, em que nosso Hermes possa atingir o gênio típico mais perfeito, que nos preencha de amor verdadeiro, e que levam à perfeição na lei que ninguém pode violar, e que só a loucura teológica concebe como violada no milagre, atribuindo-o ao Deus único, que é a lei. E além? Nada. Nada além de matéria, espírito da matéria e espíritos dos vivos. Olhe para o céu estrelado. Quantos mundos, quantas terras? E que seres haverá também neles, de matéria constituída analogicamente, como nós, não é uma simples suspeita. Se é possível que um fantasma viva acima da terra, não será possível que os fantasmas vivam mais acima? Depois de intuir a fórmula pitagórica do espaço adimensional e do movimento do espaço, você não será capaz de imaginar quantas fantasias possíveis sobre organismos mais completos podem afastar os próprios fantasmas em milhões de milhares e influenciar os assuntos terrestres. Dirão que, querendo fundar uma escola integral, com princípios positivos, começo a viajar nas nuvens. Não. Quero simplesmente lembrar-lhe que talvez os gênios planetários e interplanetários que a prática prolongada da antiga magia amoniana nos transmitiu não sejam símbolos nem poesia. Talvez Sirius e Júpiter não possam dispor daqueles que, quando necessário, se tornam companheiros queridos aqui embaixo. Estamos nas nuvens, mas não navegando. Camilo Flamarion reservou o papel do um passo à frente. 16. O problema da morte está faltando. Roma, ó meus bons companheiros, está cheia de olhos. Agilocuzio, diz Cícero, falou até que o reconheceram como um deus, depois calou-se. Agora Agilocuzio já tem a sua estátua em Roma, perturbando a poesia do espiritismo extremo, a ponto de assumir formas mórbidas de propaganda. É um tanto inconveniente. Buda, Cristo e Maomé não concordaram sobre o destino deste grande inseto presunçoso da Terra chamado Homo sapiens. O maravilhoso é que se as conclusões fossem arranjadas antes da ciência da integração mágica, estas seriam consideradas mais desarmônicas com as outras. A morte existe apenas como um espantalho dos vivos. A matéria está sempre viva. Espírito e inspiração, é a chama que transmuta quimicamente a matéria grave em matéria etérea. Na palavra espíritos existe o radical Dupir, que é o fogo flamejante que arde, e Dupouriel é o anjo transformador da chama do amor. Na matéria que se combina na base, o anjo preside a mutação de estado e a transfusão de formas e virtudes. Numa superquímica mais intensamente compreendida, o amor é a morte, assim como a morte é o amor integrativo de novas maneiras, mais preciso, mais dependente das necessidades do Criador, na autocriação da justa e da nova humanização. Assim, os espíritas têm razão. Se, para uma elaboração contínua, eficaz e satisfatória, nossa matéria eterizada é uma inteligência unitária que forma o que comumente se chama de alma, esta também deve ser matéria imortal em sua unidade etérea e pensante. A integração das virtudes ocultas do organismo humano deve permitir-nos um estado de consciência lúcida, para vermos este símbolo aterrorizante da desintegração dos assuntos mais graves já explorados no trabalho de uma vida. A covardia atual é toda cristã, típica do falso cristianismo que permaneceu nas massas e nos sábios incrédulos do inferno, baseado em torradeiras e no paraíso ocioso e vazio, onde a vida é impossível porque não há amor nem morte, nem delírio de prazer, sem espasmos ou tribulações humanas. Os antigos pré-cristãos deveriam temer menos esta hora de mutação, em que uma máscara é abandonada para adotar uma nova. Hoje, os desesperados cometem suicídio na demência da falta de esperança, ontem, homens corajosos, filósofos e poetas ilustres cometeram suicídio com alegria. Porém, estamos em declínio quando tentamos nos encorajar com as mentiras do espiritismo, dizendo-nos que vamos desfrutar de uma vida com mais liberdade de pensamento, movimento e poder. Bendita seja a palavra sagrada! Nós precisamos disso. Depois de termos desejado um paraíso sem uma topografia correta, permitimos-nos, timidamente, a ilusão de acreditar num paradoxo. Que sem o corpo humano terrestre podemos continuar a pensar, a amar, a sofrer, a viajar sem avião ou comboio através de mares e continentes. Bem-aventurados aqueles que acreditam! Para ter coragem, bastaria pensar que quando chegar a hora, quando o carbono tiver acabado no invólucro aperfeiçoado que existe em grande parte de nós mesmos, morrer é tão simples que todas as criaturas da Terra o fazem sem necessidade. Protesto Morrem plantas, animais, minerais, milhões de homens morrem a cada hora. Por que deveríamos ter medo de algo tão simples e que anuncia o simples cumprimento de uma lei, a única lei que nos torna todos iguais? Eu não me pergunto. Existem imperfeições ocultas em nós, uma premonição inconsciente de que o período após o sonho da morte é mais assustador do que a senescência gelada e reumática. Será o medo de uma desintegração do núcleo etéreo daquilo que é chamado de alma imortal? A ciência oficial não responde, as religiões respondem mal e em desarmonia. Aqui está a necessidade de um credo espiritualista. Integrando-se aos poderes latentes, quem vê em si mesmo, vê no reino dos homens. O grão dá fruto e morre. A semente do grão é a alma que é objeto da ressurreição e, assim que o orvalho de uma aurora primaveril beija a terra onde está escondida, germina, tudo volta assim. As rosas e as violetas regressam, as estrelas luminosas ou cintilantes regressam ao horizonte, regressando aos homens que preservaram intacta sua própria unidade etérea, os grãos estragados se desfazem, as rosas ficam sem pólen, as violetas são devoradas por vermes e besouros. 17 – O cristão diz Eu acredito na ressurreição dos mortos. Contudo, a Igreja não acredita nisso apenas por causa do tempo do julgamento universal. Quem sabe quando acontecerá esse julgamento previsto pela loucura melancólica e apocalíptica. O povo comum, o pobre paciente e o povo trabalhador, que para impostos e bebe vinho barleta, deve ignorar a data do julgamento que os fará regressar entre litros flamejantes de enotria clássica, mas não devemos, aqueles que assumem a responsabilidade não deveria saber disso. Missão abrupta de conduzir as massas à conquista da consciência humana e civil. Esta ciência integradora revela à multidão o segredo das múmias egípcias. A autoformação da humanidade inteligente é um mistério e um arcano para os sacerdotes de uma grande seita, não para os adeptos de uma escola. Sua formação, ó verme covarde e orgulhoso da terra, homo de humus, é o trabalho gradual de suas vidas. Morre e volte se você é a semente da loira e não o grão comido pelas traças, pronto e sensível ao rugido da primavera, que é um beijo de amor da natureza. Morre e não volte se sua alma etérea cheira como a lama de sua matéria corpórea. No primeiro caso sobe, no segundo cai. Torne-se um anjo e torne-se um anjo em um corpo humano. Bestialize-se e torne-se um verme novamente. A reencarnação é uma lei inexorável como a morte. Esconde milhões de homens numa hora, no momento em que morrem. As nuvens se desfazem, as estrelas, que são núcleos luminosos, reaparecem no horizonte. As iniciativas sacerdotais preparam e forjam os núcleos etéricos humanos. A escola tenta hoje. A integração dos poderes está subordinada ao estado de consciência, que aspira ao poder harmonico. A consciência do galo faz com que a galinha se esforce no ovo, do qual está o germe, onde se esconde a criação da galinha perpetuadora da espécie, na qual um ato de amor ratificou. Isto é física, não metafísica. A metafísica é uma lagoa de palavras e espíritos de palavras. É o pântano isíaco onde as invenções da biologia espiritual criam e danificam as larvas das psicopatias soficas num corpo. O universo é Deus e Deus é a lei. O grande arquiteto do universo é uma fórmula matemática que não se obtém equilibrando a matéria cerebral. A origem e evolução das espécies, também no campo da observação, deverão ser examinadas através dos resultados desta fórmula. Somente a vaidade humana quis que acreditássemos que a matemática deste Deus pedreiro ou pedreiro não nos diz respeito como seres pensantes. A vaidade dos falsos filósofos fez o resto, lambendo os pés da vaidade doutrinária das massas. A história da dor humana tem as suas raízes nesta imensa vaidade da linhagem orgulhosa, que aspira ao conhecimento dos poderes divinos, ultrapassando a barreira da lei absoluta e única. O tipo adônico é o homem vulgar que se diviniza além e apesar da lei, que admira a própria imagem para projetá-la nos céus, no lugar de Deus. É o anticristo do Cristo, filho da lei que, como cara, ele sentiu a dilaceração do sangue. 18 – Morte e renascimento Decomposição e reencarnação Meio de transmutação, o idêntico Uriel presente nas combinações da química dos laboratórios, na formação dos cristais, na queda do pólen das anteras, na perturbação soberana do bastardo por um rebanho de ovelhas, ao amor dos homens, as grandes crises dos elementos que destroem e vivificam. Eu disse que a integração exige todo o seu equilíbrio mental e físico. Queridos amigos, minhas primeiras palavras carregam um pouco de piedade, mas se certos problemas integrais positivos não se equilibrarem impiedosamente, que dispensam todas as formas mórbidas das paixões terrenas, seria ser impossível de enfrentar. A morte e a reencarnação são, neste pequeno número de questões, a vulgaridade dos sentimentos temporais que se distorcem em benefício das pequenas divindades, das quais se semeia o campo intelectual e de investigação de cada criatura humana. O valor dos estudos contemporâneos e dos seus problemas aparentemente mais simples, o sono fisiológico e os estados hipnóticos, por exemplo, é pequeno no que diz respeito à objetividade ou não-subjetividade das experiências. Pouco tempero para as enormes quantidades de absurdos monstruosos, apontados porque o misticismo da ciência é produto da vaidade e não da neutralidade do observador humano. É possível que, para uma escola integradora, todo problema científico deve encontrar não apenas aquele que pratica a ciência, mas também o sacerdote imune às correntes vãs da humanidade, que expressa a suspeita diante das abjurações de teorias aceitas, acarinhadas, desejadas ou adornadas. Pelos orgulhosos desejos e paixões do homem. Você quer saber o post-mortem e já não se perguntou à noite, na cama, já cansado, se a morte é como aquele sonho que você sabe que é transitório, de forma incerta, porque pode não acordar novamente. E, uma vez acordado, o que você experimentou como vida consciente oito horas antes é verdade para você. No entanto, oito horas são uma lacuna na sua consciência desperta. O mesmo acontece com a morte. Quando você renasce, você sabe o que deixou interrompido ou concluído antes de renascer. Por que esquecer? Você já se fez a mesma pergunta, pela manhã, ao acordar entre os lençóis da sua cama? Não é o esquecimento durante as oito horas de sono que o fará renunciar ao trabalho humano das oito horas anteriores, assim como você não se lembra de si mesmo vivo e adulto no dia em que foi amamentado pelo seio túrgido de sua mãe, por mais que você saiba disso, e você sabe que sugou leite e vida. Entre a vanglória religiosa e o não menos glorioso misticismo de uma ciência exercida em público e para o público, deveria a sua integração ser despojada de toda a coparticipação na fé das duas formas místicas, privadas e delas afastadas? Autoridade hierática e escolástica para examinar os inimigos da sua história interior A minha não parece ser uma irreverência para com os espíritas e homens de valor que preparam as gerações atuais para estados mais civilizados, mas sim a porta da magia, magia, sabedoria absoluta e relativa, menor que as 72 famosas deusas cabalísticas, este é o método de subjetividade, sem um enorme esforço de preparação debilitante que colocamos em marcha no caminho do hospício da sabedoria pela autoridade, com incensários fumegantes a este ou aquele super-homem decorado. Os espíritas, especialmente, não tomam meus sermões como brincadeira, porque ensino a não acreditar nos médios que passam por esta porta, na mediunidade, nas psicopatias fenomenais das comunicações do alentúmulo, nos estados patológicos e histérico-epiléticos ou epileptoides. Todos os pobres infelizes que entram em transe para fazer dançar cadeiras e mesas, como ensino a não acreditar em domínio de qualquer espécie, a não acreditar nem mesmo no que digo ou prego, mas depois da autoexperiência, depois da pesquisa subjetiva o método tornou-se a base do julgamento calmo e concreto. É útil que Allan Kardec e seus capandes apareçam porque se leva em consideração o estudo de organismos especiais na produção de fenômenos físicos como paladino, Miller, Politi e tantos outros, formas neuropáticas ou patológicas gerais que beiram o reino do maravilhoso, mas a verdade está na investigação que uma escola, supostamente positiva, deve realizar por si mesma, que cada discípulo ou irmão deve digerir, desde a sua consciência normal até aos estados profundos de inconsciência vulgar, em que recupera arquivo de nossas existências passadas, próximas, muito próximas e distantes. E o problema da morte e da ressurreição pelo renascimento é estudado desta forma. 19. Todos os homens são iguais perante a lei O juiz humano, que aplica aos reis as penas sancionadas pelo direito comum, fez-nos pensar no Deus juiz, que é o Deus da lei, que codificou as máximas da sabedoria inteligível e universal, tal como Napoleão e o Código Francês. Daí toda uma série de práticas empíricas de piedade para cativar a benevolência deste juiz supremo que coloca Torquemada e Michelangelo nas mesmas condições no Banco da Justiça, e que considera o primeiro gratificante pelo seu zelo cristão, e dificilmente perdoável. Por ter concluído a Basílica de Pedro Na esfera profana ainda mais Direitos iguais entre um idiota e uma inteligência magistral, os erros de aulas no ensino das ciências, na concessão de títulos acadêmicos, no reconhecimento dos direitos adquiridos. O homem não admite, como máxima, que o seu igual possa ou deva ter direitos superiores aos seus, e socialmente, aqueles que emergem da mesma multidão são atingidos pela manifestação multiforme da inveja. É uma consequência lógica de tendências egoístas, das quais todos os seus componentes se sentem satisfeitos. As leis humanas puseram fim à violência que implicaria a vingança dos mal-sucedidos contra os poucos afortunados. O conceito informativo do qual surge este sentimento é falso, porque os homens não são iguais entre si, não por causa da história de cada uma das muitas almas, não por causa da normalidade dos organismos terrestres. Diante da lei una, inteligente e mecânica, que é representada pelo universo piedoso, somos iguais no sentido de que cada alma tem seu peso baseado em seu direito específico, e uma das maiores conquistas modernas da ciência positiva é apontar isso nova forma de compreender a inferioridade moral no crime inferior, em que o estado mórbido é determinado pela insuficiência das almas em perceber um mundo moral superior e mais amplo. A suposição da não igualdade das almas justifica a escravidão dos grupos humanos contra grupos mais avançados. Será o meu um paradoxo que justifica as castas intelectuais? Não continuo para não ser linchado pelos representantes da popularidade com base na igualdade de direitos e deveres, nas oito horas de trabalho e no direito a um dia de descanso, e não transcendendo, da serenidade da discussão de uma tese da alma integradora, na aplicação da teoria absoluta dos valores mentais, e uma reforma social impossível até que os sacerdotes de todas as religiões, seculares ou místicas, sejam uma praga necessária da sociedade vulgar, em cuja ação bestial, a maioria dos homens-pessoas astutas adotarão suas ações de proselitismo pela conveniência do momento. Reservemos por agora o alcance abstracto da lei universal face às almas que a rodeiam, e enquanto só pudermos pregar a não igualdade dos direitos de cada um de nós face ao problema da morte, começamos a cantar o hino da soberania das massas vulgares sobre as almas evoluídas pelo sentimento e pela sensualidade. Da desigualdade emocional, da mutabilidade do destino. O destino maleável dos pagãos iniciados de hoje, como uma barbárie da moda, é chamado de karma. A letra K não é latina nem italiana. Esta palavra é explicada no Ocidente com trabalhos de análise típicos da psicologia oriental. A síntese latina fez do destino um deus alegórico, filho do caos e da noite. E na mente vasta e abrangente do mitólogo ofereceu a aparência da fatalidade das vidas e das vitórias humanas. O corolário de um teorema comprovado. É verdade que não ultrapassa os limites da manifestação que o precede. Cada vida, como cada acontecimento, tem o seu epílogo inapelável, porque cada vida, como cada acontecimento, é um teorema que se apresenta sob a forma de um romance e para além de uma vida de ressurreição é um epílogo. A palavra inviolável nesta nossa existência é fatum, não podemos transgredir o que éramos antes. De forfaris, falar ou proferir, fatum é a palavra falada que nenhum deus tem autoridade para proibir. A onipotência de qualquer nome, de qualquer paraíso religioso, é impotente contra a eliminação do passado. O futuro é criado ou modificado, o passado foi e é, em todas as suas consequências, inelutável. Um deus pode fazer você esquecer o que completou, mas não pode modificar, destruir ou fazer com que a ação que você completou ontem não aconteça. Na mente ocidental, a alma latina ou grega, entende o desenvolvimento do fim de uma vida vivida com um caráter determinado de acontecimentos preparados nas trevas da existência desconhecida no presente. O destino é como um personagem, um selo que ninguém soube riscar ou destruir. Pelo contrário, o karma, desde o seu carácter sintético, desce ao exame e à reacção ao que se completa. Dente por dente, cabelo por cabelo, pensamento por pensamento, e não deixa um só minuto de descanso e paz ao livre-arbítrio, até que o filme, acho outra palavra, não está totalmente desenvolvido, e faz um balanço apontando as dívidas. É um martírio indesejável nem para quem estrangulou nosso filho radiante de saúde. É um conceito de perseguição que se assemelha muito à eternidade do castigo na primeira imagem do inferno feita pelos teólogos. O pagamento é feito, espasmo por espasmo, sorriso por sorriso, ferida por ferida. E onde mais está o homem, o homem livre que eleva, purifica e melhora, cada vez que paga um novo e profundo estigma reproduz-se na câmara escura e misteriosa da sua alma, à espera de repetir como credor o que hoje provou. Devo ouvir. Modelo de relógio auto-recarregável, esta psicologia não encontra em nós compreensão, a ponto de torná-la um axioma indiscutível de nossa ascensão, no desejo de eficiência. O destino é mais longo, mais lógico e compreensível, também diante da vela da razão vulgar, que o traduz com o atavismo, quando o atavismo significa herança psíquica e herança dos elementos físicos que constituem o corpo saturnino e sério do homem vivo, da herança generativa. Uma alma desencarnada, como etérea, preserva os elementos sublimados do corpo físico que deixa para trás e preserva psiquicamente a memória latente de todos os eventos que se desenrolaram sob seus sentidos corporais. Se um processo de reencarnação for possível, a sua reencarnação é determinada pela maior afinidade e simpatia dos personagens psíquicos e físicos dos falsos pais que foram escolhidos ou forçados a escolher. Certamente, os parentes são preferidos, e entre os parentes, aqueles que são mais parecidos fisicamente. O atavismo, herança psíquica e mórbida, significa uma predestinação do recém-nascido para um fim e uma evolução de vida que tem um caráter específico. O atavismo psicológico e constitutivo já é um destino embronário. Contudo, a criança, recém-nascida, é constrangida pelas restrições da educação e pela imitação inconsciente dos primeiros anos da infância. Durante a puberdade, nas primeiras crises de amor indefinido, seu ser histórico começa a reaparecer e a adaptação ao novo ambiente torna-se total se por natureza ele for passivo à sugestão, ou parcial se seu indivíduo oculto for meio rebelde, ou não há possibilidade de adaptação se sua alma histórica estiver em absoluta contradição com os fatores da nova vida. O seu destino, no primeiro caso, é, em grande medida, determinado pela história e pelo carácter atávico, na segunda, do atavismo, tal como é agora compreendido, e da memória mais característica da sua existência anterior, no terceiro, da personalidade oculta que delineia claramente a nova vida. É claro que, em cada um dos três casos, tudo ou qualquer coisa que lhe aconteça é inelutável. Isto é o destino, o latim entendido na sua simplicidade abrangente. O ovo tem seu destino quando tira o pintinho, se ele estiver fértil. O ladrão de ontem não guardará o vinho hoje como veneno. O assassino não será um homem de paz e não demorará muito para encontrar alguém que se lembre de sua ferocidade. Se a influência sideral ou meteorológica que determinou a sua geração no ventre de uma mulher contribuirá para tudo isso, ou se o caráter específico da climatologia de uma ou outra região será influenciado, é uma questão que pode ser discutida e vista, se o assim, essas bobagens astrológicas podem ou não ter um valor positivo. Ora, o karma, com o ká, não é nada disso. É o dar corda oculto de um relógio vivo e automático, do qual o corpo humano marca as horas. O ditado dado a um sensitivo em profundo estado de hipnose obriga-o a acordar para comer uma tigela de tremoços. Este ditame em processo de cumprimento é o karma do sujeito desperto. Se este caso idêntico acontecer num homem que morre com o desejo intenso de comer tremoços, com o renascimento completo ele não mais desejará comê-los. 20. Portanto, só é possível ainda preservar um pingo de respeito pelo homem, pela sua liberdade psíquica. Pelo contrário, a humanidade teria se transformado numa sociedade de sonâmbulos, que espiam e repetem a culpa eternamente, sem possibilidade de fuga. Só assim é possível uma escola que indique, aos contemporâneos limitados às batalhas religiosas e às investigações da psique, uma porta na terra que os introduza no reino dos mistérios das almas para subirem aos céus. Se não houver liberdade relativa de si mesmo, você não pode ousar, não pode querer, não pode permanecer em silêncio. Ousar, querer e silenciar são três indicações da liberdade das almas. Há uma ciência que ainda está escondida no século XX, porque é difícil para muitos homens que estudam milhares de ciências, mais ou menos positivas, regressar à simplicidade das ideias simples. Assim, desejo, a todos aqueles que tentam cruzar esta corda sobre o labirinto, que reduzam todas as coisas a proporções razoáveis e não acreditem nas diatribes e invenções de super-homens que surgem em massa. Com este método de ideias simples, gentilmente simples, entendidas com simplicidade, são imolados todos os mistérios religiosos, todas as mitologias que nos foram reveladas e o minotauro da confusão. Leia o nome dos deuses místicos, veja as origens e você obterá seu conhecimento íntimo, e aí você extrairá das nuvens das teogonias que floresceram no reino do objetivo, da sua visão inteligente. Osíris, Ísis, Amon, Horus, Júpiter, Iupiter, isto é, Euvapater, Mizraim, Febo, Moloj, Adonai, Achar e depois Maria, e depois Cristo, o Filho de Deus, assim como os reis da Síria que eram chamados de Benachad ou Benadad, filhos do Senhor Único Deus. Depois Baal, Ecate, Hera, Azeroth, Acharoth, Adirdagash. Na verdade, o rosto de uma mulher, e todo o resto do corpo de um peixe, definem a bela mulher acima como um peixe, da qual a rede que os cretenses colocaram nas mãos de Ísis ou para indicar o destino que compreende os homens, ou a lua que rege a geração do mar, a mulher Artemis prediz o futuro. Visto que, meus amigos, os mistérios se encontram nas palavras sagradas como rosas nos espinhos, ou para compreendê-lo, investigar e penetrar no significado oculto das palavras não é apenas herança da filologia vulgar, mas de uma certa dose de sal da sabedoria hermética. Fornecido pelo significado clássico dos antigos discursos sacerdotais. Virgo é traduzido como virgem, e se eu disser que a palavra latina e sacerdotal virgo serviu como viragens, os professores estariam em cima de mim. Viragens, o homem ampliado ou o homem realizador, não pode ter nenhum significado novo e satisfatório que abra a mente dos gramáticos, mas eu que o conheço, eu que sei, como vocês saberão amanhã, que o homem ou agente realizador é a forma ou símbolo da magia isíaca que não poderá mais se rebelar contra a zombaria pedagógica. Maria é virgem. Virgem potens, como Isis, ou seja, o tipo de homem que age com poder, a mulher, imagem feminina, muito meiga e radiante, é virgem, na medida em que determina a potencialidade do agente. O fogo sagrado era mantido aceso pelas virgens vestais, e tinha que ser mantido como tal se o fogo não se apagasse. Réia, a mãe comum dos deuses e dos homens, era uma virgem, a Frigia Sibeli, cheia de seios como Astarte, no Lácio, da nome à mística virgem vestal que deu à luz os gêmeos Rômulo e Remo, o Binário, e foi enterrada viva porque teve que desaparecer na terra vegetativa da cidade. E uma biblioteca poderia ser impressa sobre esta filologia sagrada que ninguém entenderia, se não fosse primeiro doutrinado na prática dos poderes divinos, no Olimpo Hermético, e eles contribuiriam apenas criando quebra-cabeças e enigmas que tornariam os críticos conservadores de a sabedoria vulgar clama. Mas eu insisto. Estudar as palavras que pertencem a religiões mortas é uma coisa boa para aqueles que assumem riscos sem entusiasmo. Não é necessário iludir-nos pensando que hoje sabemos mais do que aquilo que os antigos sabiam na ciência da alma humana, eles eram profundos e sábios de uma forma que a ciência das universidades modernas não o será durante muitos séculos. integrar é compreender a força e a virtualidade da própria alma e do conhecimento subjetivo, levanta-se o véu das religiões simbólicas. E descobrem-se tesouros que passaram despercebidos, como muitos trapos bons, como nenhum outro, que emergem na poesia de estranhos evocadores de tempos em ruína. 21. O pequeno grupo de comensais da Vila de La Esperanza reúne-se em encontros amistosos e fraternos em muitas breves conferências, sem ordem ou prejuízo para estabelecer um método filosófico. Segue os fundamentos de uma nova filosofia científica, que nem todos vocês conseguirão repetir, se eu a repetisse, vocês poderiam entendê-la bem sem o conhecimento, vasto ou não, das doutrinas ou pseudo-doutrinas da psicologia e do animismo contemporâneos. Ao redor de nós cinco, muitos outros, irmãos de uma hermandade intelectual, se reúnem e o núcleo se torna uma pequena legião de praticantes intelectuais ávidos por pensar e progredir seguindo um método e direção claramente tradicional e mágico. Aqui está a necessidade de publicar um pequeno livro que, no que diz respeito ao argumento complexo, que diga e exponha claramente, sem censuras, sem delírios e sem dogmatizar aquilo em que diferimos dos outros, pelos outros sentindo o maior respeito possível, porque todas as escolas que abordam estes problemas profundos da alma têm pensadores e escritores admiráveis, investigadores que, conseguindo distanciar-se das nossas conclusões, trazem para a ciência, na sua entidade abstrata, o contributo das suas investigações. Na França, na Inglaterra e na América, como na nossa Itália, já existem centenas de escritores e estudantes de ocultismo nas mais diversas formas, do misticismo à teosofia, das sociedades de psiquismo experimental às pequenas reuniões de incrédulos em torno dos médios em posição para produzir fenômenos. Especialmente na França, tem havido um florescimento, nos últimos 20 anos, de uma biblioteca inteira, quase mística, de muitas pequenas religiões e escolas que tornaram possível um pequeno livro como este entre nós, que pela história e pela prática religiosa somos um pouco menos entusiasmados em criar novas igrejas. Contudo, a tentativa de uma escola claramente italiana, no bom sentido italiano, parece-nos possível agora que todos não nos olham como fraudes nos balanços das práticas espíritas, e quer sejamos ou não espíritos dos vivos ou dos mortos, aqueles que se manifestam sob óculos e narcóticos. Popularmente, entende-se que coisas deste tipo desconcertam as almas tranquilas, aspirantes ao resto das ideias estabelecidas. Basta colocar o anúncio de uma comédia para dividir o público entre críticos indulgentes e devastadores, aplicá-lo a um momento como este, em que como uma escola que se anuncia, também pequena e endereçada, se as fundas não estiverem armadas de tinta e argumentos para nos enterrar sob um aglomerado de projéteis mais ou menos filosóficos. Que Marte nos proteja, façamos o que quisermos fazer, porque nossas premissas, se forem falsas, nos darão resultados negativos e declararemos que o tribunal da opinião psíquica falhou, mas nos deixarão fazer isso porque, como eu disse, somos tolerantes com o incrível, e esperamos um tratamento aproximado de todos aqueles que já estão convencidos pelas opiniões pregadas. Se amanhã um homem elegante vier até nós e nos disser, estou convencido de que você é estúpido porque não acredita na comunicação dos vivos com os mortos, você não acredita na imortalidade da alma, você não acredita em o desdobramento corpóreo, ubiquidade, do corpo humano. Responderemos apenas. Admirável amigo e patrono, você não nos compreendeu. Somos uma escola racionalista que aborda problemas espirituais, não somos místicos. Nosso credo é a exposição de ideias concretas que respondam a um método geral eficaz. Seremos informados de que a comunicação com os espíritos dos mortos é verdadeira. Perguntaremos se você, justamente você, literalmente você, se comunica com os espíritos sem intermediários e pretensos médiums. Você dirá que sim, nós acreditaremos em você e também tentaremos nos comunicar e nos compreender com as unidades inteligentes que viveram nossas vidas. sem tocar sinos, diremos. O senhor tal e tal tem o claro dom de conversar com o falecido, é uma exceção, como os imprevistos cometas, mas o homem em geral não se comunica com os mortos, a menos que queiramos chamar tais espíritos reencarnados que em sua consciência profunda se lembram da antiga personalidade, e diremos por que uma vida mental não é possível. Na ausência de qualquer corpo mais materializado organizado por um movimento de nutrição e reposição, e por que as evocações mentais e as projeções plásticas das formas dos falecidos, mesmo que fossem verdadeiras, nada provam da vida dos desencarnados, e que quando o espírito de um morto aparece verdadeiramente, já está ligado a uma vida animal e terrestre, sendo portanto um verdadeiro caso de cisão corpórea de um homem em vida. Diremos muitas coisas, mas não criaremos uma lei ou um dogma, não diremos. Os espíritos dos mortos falam ordinariamente com os vivos através da mediação de um sensitivo em transe. Pelo contrário, diremos mais alguma coisa. Nas raras ocasiões em que uma reunião espírita torna-se inteligente, na medida em que se manifesta uma inteligência superior à normalidade média dos assistentes são aéons, gênios ou demônios que intervêm na escrita. Porém, acreditamos na imortalidade da alma assim que ela reencarna, bem como na cisão do corpo, mas apenas naqueles que possuem um segundo corpo, perispírito ou corpo lunar, capaz de se sentir separado de ou unido a um corpo animal saturniano. Não desrespeitaremos ninguém, muito menos aqueles que gostariam de nos transformar em místicos, no sentido vulgar da palavra, e nos apropriar de uma fé no incrível sem razão científica, porque eu, que assumi a séria tarefa de sintetizar esses critérios da escola, ensino e afirmo que, até uma certa prova em si, no próprio organismo mental, nenhum membro desta escola integrativa cria ou certifica axiomas e postulados de axiomas lidos em livros. Eu já disse. Não acreditem na igreja que nos considera formados de alma e corpo, não acreditem nos espíritos que querem um corpo, um perispírito ou um espírito, não acreditem nos teosofistas que nos querem divididos em sete partes. Eu disse. Integre a consciência e os poderes ocultos em você mesmo e aprenda o que você é, direi mais. Pela ordem unitária do universo, deveríamos e poderíamos ser duas, três e sete partes numa unidade. Se nos tornássemos, na nossa autocriação, dois, três, cinco e sete, mais daqui para dizer que somos, que o homem é assim ou aquilo, seria o mesmo que dizer que todos os mamíferos têm apenas chifres porque o boi e o bode os têm. O do desenvolvimento corporal não é absurdo nem algo que todos os homens possam ou devam obter, para obtê-lo precisariam que um segundo corpo sideral ou lunar existisse por si só, belo e formado em todos os homens, mas não é o caso. Existe a lei trinitária, a lei quaternária dos elementos, a lei quinária do elemento espírito, mas cada célula, cada molécula, cada átomo do corpo humano possui os fatores. Antes que a lei da possibilidade se torne um possível realizado, um fato, precisamos que cheguem muitas toneladas de risoto milanês. Dizem que as escolas mágicos sacerdotais tinham ou tiveram métodos abreviados para que esse corpo sideral se formasse rapidamente. Se eu dissesse que conhecia esse método, teria que pedir ao escritório de patentes do Estado a proteção de seu monopólio, para prová-lo. Portanto, limitou-me a suspeitar que este meio ou método poderia e deveria existir ainda hoje, se os antigos o soubessem. No astral, no céu não cintilante, tudo o que existiu é preservado, é evocável e realizável. Se o segredo mágico fosse conhecido, esse segredo poderá ser evocado novamente, integrado, e o crédito corresponderá à escola que o realiza. 22. Não tenho um segundo objetivo, quero que muitas pessoas, que fogem destes estudos como do absurdo, sejam convencidas pela prática, que alcança tudo, e repito, como no início, se, italianamente, reduzirmos as coisas a proporções inteligíveis e apenas nem místico nem incrédulo. Secretamente só tenho um desejo. Provar que as possíveis conquistas dos estudos e das práticas integrar podem ter uma verificação útil em todas as contingências da vida, e podem produzir e estender o bem, em todas as formas, a nós e aos outros. Na América, a produção de livros deste gênero está em ascensão, porque todos acreditam que irão converter as leis secretas em dólares, e que os autores dos livros que prometem dar o grande segredo ao sucesso cotidiano encontraram uma mina. Mas está em uma indústria não permitida na Itália, terra de poetas e trovadores, que sabem como o camaleão e os escritos vivem no ar muito menos aqueles que lidam com essas coisas precisam de dinheiro, porque tem sempre um pouco de dinheiro pronto. Projétil de pólvora para transformar as barras de ferro dos jardins em barras de ouro. Portanto, a nossa escola quer evitar os primeiros obstáculos, e não deve pedir nada que pareça dinheiro e toda aplicação das suas forças deve visar resolver na prática o que as universidades do reino ainda não podem propor. É possível direcionar as forças latentes de um organismo em reintegração na terapia de doenças humanas? Poderia aquela força, que nas eusápias e nos politi fazia aparecer fantasmas ou fazer soar um bandolim, tornar-se um agente providencial para aliviar a dor? Até onde pode chegar o poder talmatúrgico irradiado por esta força benéfica? pode substituir a medicação laboratorial? Você pode ajudá-lo? Você consegue o que nenhuma droga consegue? Aqui está a única cobra que guardei na bolsa e levo para fora, levo o guarda-chuva para que uma saraivada de palavrões dos médicos das universidades italianas não me mate e, sob o escudo, espero que a escola abrangente hermética possa criar ou promover uma tentativa de milagre sem tempo para a saúde do povo. E eu faço você entender brevemente. Tudo pode ser obtido com a integração, o bem e o mal. Porém, sabe-se que quem se dedicou às boas práticas não fez nada além do bem. É lógico. Alcançando o progresso intelectual e psíquico, não se pode conceber o mal, não se saberia praticar o mal, que é uma concepção restritiva da natureza e uma fisionomia superficial do universo. Por essa razão, os tradicionalistas rosacruzes eram praticantes de taumaturgia e taumaturgia, todos grandes iniciados nas ciências sagradas. Uma escola de integração não é possível sem um fim de realização e um fim, um fim de nobre caridade civil e para o qual convergem as forças ocultas, que se integram em nós, para aliviar o sofrimento humano. Aliviar a dor humana não significa ressuscitar os mortos e muito menos prolongar a vida de um corpo organizado para além dos limites permitidos pelas forças vitais de cada organismo singular. O homem que se propõe a praticar a ciência deve acreditar no possível, não no ilógico. Pelo contrário, não se torna um super-homem, mas sim um sujeito de um hospício. Os rosacruzes eram tipos de herméticos cristãos, cujas nebulosas lendas teutônicas não desnaturaram o conceito cabalístico. Rosencraws não nos apresenta os repolhos na prática da rosa e da cruz, nem as mentiras empíricas sobre tais personagens que nos afetam, muito menos nos preocupamos com os místicos que atuam como rosacruzes para surpreender o mundo, e ainda muito menos com as interpretações dos romancistas modernos das ciências ocultas. Reproduzo aqui um símbolo, o Querecteradeptor 1, que serve de capa de um livro impresso em Amsterdã em 1666 por um autor incerto e que sabia muito. É o símbolo e a chave do rosacrucianismo iniciado, verdadeiro e funcional. Figura 5 Reconstrução da ficha Querecteradeptor 1 O verdadeiro conhecimento está sob a esfera cruz, relaciona o símbolo com aqueles muitos que, possuindo os rudimentos da língua latina, podem ler muitas coisas que, tomadas diretamente ao contrário, dão a chave para verdades inéditas em nossos dias. O círculo eterno é uma rosa. É um símbolo, um personagem, nada mais. Mas a chave para o que nós rosacruzes fizemos, o que praticamos e como produzimos os grandes e pequenos milagres do fármaco católico. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Assim seja para a escola abrangente. Humildes a ponto de não impormos, mesmo diante do absurdo, a ninguém às nossas generosas utopias, apelamos a todos os homens de bom senso e boas intenções. Sejam eles chamados filósofos, professores universitários, médicos ilustres ou naturalistas, invocamos a participação de tudo no trabalho desta realização hermética. A medicina não é uma indústria, é uma ciência que dispensa laboratórios, e os médicos são, ou deveriam sentir-se, sacerdotes diante da dor que um corpo doente exerce. A este sacerdote, feito e preparado em escolas experimentais, faltem milhares de momentos, milhares de vezes num dia, a alma de se sentir possuidor de um espírito vivificante e criativo, eminentemente hermético, que pode devolver a saúde a um organismo. Está arruinado. A ciência humana é interfeita. Onde chega o hospital, o exame químico e microscópico, o poder terapêutico não chega. Muitas escolas, muitas imperfeições. Similha similibus e contra-contrari são dois caminhos que levam à vitória quando a natureza, símbolo abstrato que conhece o paganismo, é a medicatriz ideal. Caso contrário, ambos os caminhos levam inexoravelmente ao cemitério. Onde a doença incompreensível é combatida com processos bioquímicos insuficientes e não tem sucesso, recorre-se à eletricidade, à opoterapia, aos soros, mas às formas tempestuosas de certas decadências orgânicas, sejam elas chamadas tuberculose, diabetes, doença de Adison, doença de Brigg, são simplesmente chamadas esterismo e epilepsia. Eles consideram a terapia inútil. Vi um médico ilustre morrer de câncer e pedir um remédio e uma bruxa do campo. No entanto, não desprezo a ciência e a conquista progressiva da mente humana, e falo aos corações generosos de todos os médicos que sabem que a arte é imperfeita, mesmo quando a ciência dá a cátedra, e apelo à sua ajuda inteligente para participarem na esta tentativa de psicurgia e talmaturgia rosacruz ou hermética. O homem tem dentro de si forças terapêuticas por excelência. São emitidos por nós, em estado saudável, a partir das correntes invisíveis e imponderáveis da vida animal que podem, em muitos casos, dar ao organismo sofredor muitos dos complementos da atividade molecular que determinam a recuperação. Vamos tentar. Colocamo-nos ao serviço da humanidade. A ciência laboratorial assumirá o controle mais tarde. Assim surgiu o magnetismo mesmeriano, sendo o hipnotismo hoje uma terapia. É um meio empírico repassado às universidades e utilizado para fins beneficentes. Todos os outros remédios, da camomila ao quinino e ao mercúrio, foram-nos legados pelo empirismo. Assim destas correntes herméticas, dessas forças externalizadas que nosso corpo irradia sob certas impressões ou sob certos estados especiais. O magnetismo é a mesma coisa, é uma corrente molecular de virtude terapêutica? Será uma exteriorização atômica de certas elaborações periféricas ou centrais do aparelho vital humano, uma emissão amorfa de força psíquica, capaz de assumir todas as formas possíveis de medicamentos elaborados? Não sei. Eu não deveria e não deveríamos saber agora. Hoje é inegável que organismos excepcionais, estando ou não em condição de sono patológico, denominado transe ou estado de transe, expelem parte de si mesmos, objetivando os fenômenos de luz, calor e movimento. Agora, luz, calor e movimento são três elementos da vida. Afirmo que sempre obtive milagres onde a terapia comum era insuficiente e onde os resultados muito rápidos eram quase opostos. Já disse milagres Que ninguém acredite que vou fazer a doca amar a do elixir do amor. Não ressuscitei de cadáveres fedorentos depois de três dias, como Cristo, não ordenei a um homem paralítico e com hemorragia interna que vencesse uma corrida caminhando, não dei vista a duas órbitas vazias. Fiz as pequenas, pequeníssimas coisas que não têm o direito de serem chamadas de milagres pelo público ávido de sigabar, mas são verdadeiros milagres, por menores que sejam, para quem pratica a medicina. É a pequena tentativa da bateria de conseguir iluminação elétrica. É a tampa que o vapor de uma caldeira levanta e que dá a ideia da máquina a vapor. E ele estava sozinho. Agora somos muitos. Acredito, por alguns dos meus cálculos, não sei se estão corretos ou não, que se eu sozinho, como única bateria, não consegui tocar a campainha, muitas baterias tocarão a campainha em rebanho. O círculo mágico, do qual apresento uma figura milenar, deveria ser o alerta de uma série de centros psíquicos que sintetizavam uma meta a ser alcançada. Nossa escola fará isso como parte de um trabalho desinteressado e generoso de fraternidade ideal e humana que exige a benevolência de todos os experimentalistas de boa vontade. A paz esteja conosco. Não roubamos clientes de ninguém. Onde o médico cura, nossas forças, se assim podemos chamar nossas elaborações psíquicas, contribuirão para seu triunfo. Ajudaremos o médico a curar o doente ou ajudaremos os medicamentos prescritos para que sejam inteligentes a ponto de obedecerem à ideia e à boa vontade do terapeuta. Há tantas pessoas que antes não acreditavam em forças psíquicas ou nervosas externalizadas e hoje acreditam em você, talvez daqui a alguns anos também acreditem no que hoje é um paradoxo. Grandes homens virão atrás de nós. 23. Conclusão Em San Remo, na Vila da Esperança, raciocineia assim. Ideias úteis abrem caminho apesar de todos os obstáculos e indiferenças, esta nossa ideia, impregnada de muito amor, despojada de altivez, que não prejudica o direito de ninguém, que é portadora de uma contribuição experimental à sabedoria humana, abrirá um caminho. Onde formos ineficazes e imponentes, mentes mais claras verão como fazê-lo melhor. O filatelista diz, comentando a carta de Ripley a Henrique IV de Inglaterra. Se as operações forem regulares e as premissas verdadeiras, o magistério hermético foi alcançado. Isto é o que a integração humana deve levar em conta. Despojado de todas as loucuras e torpesas do empirismo mágico, o hermetismo, como forma de alcançar o ideal de angelização humana, deve tentar afirmar-se no campo experimental e com um propósito benéfico indiscutível. A medicina integral ou hermética realiza a maravilha da ressurreição da razão iluminada. Eu rio-se pessoas ineptas, céticas pela inércia do pensamento, disserem que estamos perdendo tempo. Não perderemos um minuto, caminharemos testando, ensaiando, corrigindo-nos, investigando, a serviço da busca de uma virtude divina que o mundo desconhece, muito menos exatamente como ele. Lúlio, Avicena, Paracelso, GB Van Almond, Pico de la Mirandola, Borri e Cagliostro usaram-no. Teremos maior fortuna desta vez? De sucesso em sucesso chegaremos a Roma para curar as pragas dos peregrinos apostólicos, quem sabe? Os olhos de Galileu e as queimaduras de Giordano Bruno. Pico de la Mirandola